desenvolvimento econômico, de administração pública, de fiscalização financeira orçamentária, de defesa do consumidor e do contribuinte e de participação popular da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Foi convidada para essa reunião a comissão extraordinária de acompanhamento do acordo de Mariana. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para afirmar o compromisso com o papel fiscalizador do Parlamento Mineiro, iniciamos o Assembleia Fiscaliza Prestação de Contas da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Processo no qual dirigentes de órgãos e entidades da administração pública estadual comparecem às comissões desta Casa para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas, com o objetivo de aprimorar a atuação do Poder Executivo no atendimento das demandas da população. Acesse o canal Assembleia Fiscaliza para receber conteúdo exclusivo sobre as reuniões no seu WhatsApp. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta dessas comissões nessa sessão legislativa. essa reunião se destina a prestar informações sobre as gestões das secretarias de Estado da Fazenda e de Planejamento e Gestão no âmbito da Assembleia Fiscaliza Prestação de Contas, considerando o período de 1º de junho de 2023 a 31 de maio de 2024. A presidência regista e agradece a presença da excelentíssima senhora Camila Barbosa Neves, secretária de Estado de Planejamento e Gestão, e do senhor Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, secretário de Estado de Fazenda. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos dessa reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Primeiro, a secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e o secretário de Estado de Fazenda, cada um, por sua vez, disporão de até 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos, para suas exposições. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados, nos termos da deliberação da mesa, número 2705-2019, na seguinte ordem. Presidente da reunião, presidentes das comissões participantes, por ordem de inscrição, membros das comissões participantes, por ordem de inscrição, líderes por ordem de inscrição, membros da mesa da Assembleia, por ordem de inscrição, demais parlamentares, por ordem de inscrição. Encerradas as exposições iniciais das autoridades estaduais, a ordem de interpelação seguirá a ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra devem se inscrever pessoalmente, junto à assessoria da comissão. Cada parlamentar poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o parlamentar que o interpelou disporá de dois minutos para suas considerações finais. Os requerimentos decorrentes desta reunião deverão ser apresentados na comissão temática competente e serão apreciados na reunião ordinária das comissões. Sendo assim, passo a palavra para a excelentíssima senhora Camila Barbosa Neves, que disporá de até vinte minutos para sua exposição. Logo após, passarei a palavra para o excelentíssimo senhor Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes. Com a palavra, a excelentíssima senhora Camila Barbosa. Boa tarde a todos. Eu queria... aproximar, não é? Eu queria cumprimentar a todos na pessoa do deputado Marquinhos Lemos. Antes de começar, considerando que essa é a primeira vez que eu estou nessa casa enquanto secretária de Estado, eu gostaria de me apresentar. meu nome é Camila Neves, eu sou servidora de carreira do Estado de Minas Gerais há 15 anos, trabalhei nas áreas de saúde, segurança, educação, e, mais recentemente, na Secretaria de Planejamento, onde eu pude experimentar o que significa a gente estar numa secretaria que o foco real é a gente atender melhor o cidadão e a gente trabalhar cada vez mais para uma entrega de qualidade, menos burocrática, mais digital para todos os cidadãos. É importante eu ressaltar que a Secretaria de Planejamento hoje é uma secretaria extremamente extensa. Graças à reforma do ano passado aprovada por essa casa, hoje a gente tem nove áreas subordinadas ao planejamento e gestão, mais os comitês que cuidam dos desastres de Mariana e de Brumadinho. Então, de fato, para trazer aqui para a Assembleia Fiscaliza desse ano, a gente pensou as principais entregas de cada uma dessas áreas no intuito de trazer para vocês um olhar geral de tudo que tem sido feito pela secretaria. Bom, então, começando... Vou pedir desculpa porque estou um pouco gripada e o ar daqui frio. Não, estou tranquila, estou tranquila. Bom, então, começando, a gente tem a transformação digital e o atendimento ao cidadão. A gente hoje é o estado recorde na emissão de carteiras de identidade nacional. A gente já emitiu mais de 844 mil novas carteiras de identidade. Lembrando que todos os cidadãos têm até 2032 para emitir sua nova carteira. A gente inaugurou 47 UAS, sendo que só de janeiro a maio de 2024... Desculpa, preciso edificar. A gente tem 47 UAS e, de janeiro a maio, a gente inaugurou mais cinco unidades. UAS Arrazedo, UAS Conceição de Alagoas, UAS Felício dos Santos, UAS Panema, UAS Joaquim Felício. E ainda temos planejados, até julho de 2024, mais três inaugurações. A UAS de João Molevade, a UAS de Extrema, a UAS de Porteirinha. Com isso, a gente está levando serviços a comunidades extremamente pequenas, que agora vão ter acesso a poder fazer sua prova de legislação online, a fazer a emissão de carteira de identidade mais próxima. A gente espera, com isso, impactar não só a vida do cidadão, como também a economia local. Em relação ainda na transformação digital ao Aluminas, a gente teve 150 antenas instaladas na fase 1 do Aluminas, que concluiu agora no dia 17 do 6, e a gente tem a previsão de publicação da fase 2 ainda no final de junho. A gente hoje está, em termos de transformação digital, a gente está com 81,1%. Esse é um trabalho constante que a secretaria faz no mapeamento de todos os serviços que podem ser transformados também em digital para poder facilitar o acesso do cidadão aos serviços. A gente tem ainda, em 2024, dois novos serviços que foram disponibilizados digitalmente. A gente tem uma emergência em Minas Gerais, que congrega os tridígitos da segurança pública, que é o 190, o 193 e o 197, e o cadraço de doações para leite urbano da FEMIG. Seguindo, ainda em uma perspectiva de tentar facilitar o acesso do cidadão aos serviços do Estado, a gente tem o nosso eixo de trânsito. A gente implantou, no final do ano passado, o credenciamento de vistoria veicular. Hoje, a gente já teve mais de 819 mil vistorias realizadas em 349 municípios com ECVs credenciadas e mais de 1.328 ECVs aptas a funcionar. A gente também entende que a gente precisa, para conseguir fazer com que esse novo modelo dê certo, intensificar as fiscalizações. Então, é isso que a gente tem feito. A gente já teve 54 processos administrativos instaurados e duas empresas foram suspensas de atividade para garantir a qualidade do trabalho. E a gente tem também, desde maio de 2024, a gente implantou a nossa pesquisa de satisfação, com ela, a gente pretende reorientar os nossos trabalhos, tentando trazer melhor qualidade para o atendimento que o cidadão recebe na ponta. Ainda no serviço de trânsito, a gente teve a liberação das estrelas de trânsito do interior. Com isso, a gente liberou mais de 580 policiais para a Polícia Civil, para que eles possam voltar às suas atividades fim e, de fato, potencializar o trabalho que a Polícia Civil tem a entregar. A gente tem um relatório mensal com os números de vistorias disponíveis no site, para que a gente possa ter a transparência e contar também com o apoio da sociedade na fiscalização do que a gente faz. A gente teve mais de 200 serviços de trânsito transformados em digitais, sendo que, em 2024, a gente teve o Portal do Cidadão e o MGEP com serviços de emplacamento do veículo zero, alteração de dados do veículo, autorização da remarcação do número chassi, emissão de segunda via do CRV, transferência de veículos para os cidadãos. A gente tem o sistema radar, implantação para o gerenciamento digital de processo de infração de trânsito e a gente teve a varada de liberação de veículos digital, que tem o seu piloto aqui em Belo Horizonte sendo avaliado. e a gente tem a alegria de poder dizer que a gente ainda tem previsto para agora a liberação da vistoria móvel, que vai realizar as vestorias fora das dependências físicas das CVs, a transferência de veículos em formato digital para o cidadão e a disponibilização das autuações de trânsito, iniciando agora na região metropolitana, para eliminar os erros de registro de multa. E, por fim, a implantação do agendamento digital de clínicas para eliminar a necessidade da pessoa precisar agendar via telefone e poder agendar via aplicativo também. Passando para a próxima pauta, em termos de gestão de pessoas, a gente tem o pagamento de férias-prêmios para mais de 1.200 servidores, totalizando 46,7 milhões de reais em 2024. Até o momento, a gente teve na gestão mais de 40 mil servidores contemplados com mais de 190 bilhões de pagamento. a gente tem concursos públicos, mais de 7.400 nomeações, sendo que esses concursos abrangem a área da segurança pública, IMA, Unimontes, UENG, Educação, Ipseng e Hemominas. A gente tem o programa Transforma Minas, que foi reconhecido nacionalmente como um programa referência para a seleção de lideranças. A gente tem mais de cinco processos seletivos realizados, mais de 450 nomeações feitas desde 2019. E a gente tem também algo muito inovador, que é o acompanhamento dessas lideranças ao longo do seu desenvolvimento, com mais de 322 participantes ativos. E agora a gente tem um piloto de projeto de engajamento do servidor sendo realizado em quatro órgãos. E a gente teve também o recadeçamento de nativos com ampliação de atendimento para todas as unidades da educação para servidores da educação, o que significa que os servidores não precisam mais ir em UI ou em algum servidor da educação. Não precisam ir em nenhum outro local que não aquele que ele já está acostumado, que é a própria unidade da educação, para poder fazer o seu recadastramento. Seguindo, a gente tem na área de logística e patrimônio, a gente teve, em 2024, a realização de 32 laudos, avaliação de 32 imóveis, com investimento de R$ 78 mil, e o que reverteu para o Estado, em termos de ativo imobiliário, mais de R$ 106 milhões. A gente teve duas concessões onerosas com valor agregado de R$ 11 mil mensais, o que significa uma arrecadação de R$ 132 mil anual. A gente teve a implantação do compartilhamento de imóveis, dando continuidade a esse trabalho que é feito desde o início da gestão para conseguir otimizar a utilização dos espaços. A gente teve a realização de 17 doações, dando efetividade para a lei das doações de fato. E a gente teve a participação ativa em 56 projetos de leis que destinaram imóveis estatais ociosos para, de fato, uma adequação e um bem-estar da população, onde aqueles imóveis são localizados. Em relação às compras públicas, a gente tem a centralização de compras públicas com a aquisição de, em 2024, de janeiro a junho, de R$ 1,1 bilhão, o que representa 30% de todo o valor homologado. Isso significa que a gente economiza o processo, a gente economiza pessoal, a gente economiza, ganha na escala, nas compras, a gente consegue auxiliar os órgãos setoriais na sua execução, tentando tirar um pouco desse peso da burocracia no trabalho deles. A gente tem um planejamento anual de compras com 49 dos 50 órgãos do Estado conseguindo planejar antes da sua execução um planejamento que monta mais de 10 bilhões e mais de 15 mil tipos de itens. É importante dizer que o esforço desse planejamento é o que nos dá a garantia de lá na ponta poder entregar para o cidadão e para o servidor público aquilo que ele precisa para trabalhar ou para acessar seu serviço público. A gente teve também com a nova lei de licitações a lei 14.133 a CEPLAG que fica à frente da condução do Estado na mudança do regramento. Então, a gente teve a edição de uma série de normativos em relação ao sistema de registro de preços gestão de risco na contratação a gente teve adequação de sistemas o portal de compras e integração dele com o Plano Nacional de Contratações Públicas a gente teve a disponibilização de uma série de modelos e manuais e fluxos webinários e uma série de cursos online para poder apoiar as áreas de compras de todo o Estado no novo regramento. A gente teve a ampliação da centralização de compras trazendo ainda para 2024 a centralização de todas as compras da SES com foco em aliviar mais uma vez como eu disse essa secretaria do peso dos processos e da burocracia tentando dar um pouco mais de dinamicidade e também ganho de escala para essas aquisições. em termos de inovação e gestão estratégica a gente foi lançou o nosso projeto Automatiza MG foi lançamento com a participação inclusive do governador e hoje a gente teve a feliz notícia de que a gente está firme na lista num prêmio dado pelo Centro de Lideranças Públicas ele é um projeto que visa tentar dar mais dinamicidade para o trabalho rotineiro dos servidores e trazer um pouco mais de qualidade de vida para eles. então hoje a gente teve sete projetos realizados nessa frente com 12 soluções automatizadas criadas processos 11 vezes mais rápidos e 618 servidores inscritos em cursos de capacitação a gente também foi pioneiro lançando o curso em EAD e uma plataforma de biblioteca de soluções que permite com que a pessoa tenha feito o curso e ela acesse ali já scripts que auxiliam ela a de fato colocar em prática aquele curso a gente tem também o nosso laboratório de inovação em governo com 5 projetos realizados 12 disseminações realizadas e mais de 8 mil participações em ações de disseminação com foco em trazer reduzir a burocracia trazer um pouco de desburocratização para os processos trazer um pouco de releitura da forma de comunicação e isso coaduna muito com a nossa próxima entrega que é a resolução conjunta CEPLAG Fundação João Pinheiro Secretaria de Comunicação e Advocacia Geral do Estado que é uma resolução de aplicação da linguagem simples nos documentos e comunicações do governo com isso a gente espera ter mais transparência e ter mais condição de comunicar com o cidadão a gente hoje acaba falando uma linguagem eu que sou técnica tenho muita dificuldade principalmente de de fato conseguir comunicar para quem não vive aquela minha realidade de serviço público de uma forma que o outro entenda e a gente entende que é muito importante que a gente faça essa tradução e aproxime o serviço público do cidadão e essa resolução vem muito nesse sentido em relação a entendência da cidade administrativa a gente teve a transferência de computadores da bolsa de materiais para doação aos municípios ações de combate a dengue e no âmbito do projeto Minas Unidas no Combate ao Mosquito início das reformas das copas e refeitórios dos prédios minas e gerais conclusão da limpeza dos carpetes da cidade administrativa apoio ou suporte ao programa de ambientação da SEMAD o sistema de agendamento de estações de co-working para facilitar o trabalho presencial na cidade administrativa o treinamento de três turmas de brigadistas realizadas em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar e a manutenção das catracas de acesso e habilitação de registro de ponto nas catracas do subsolo e convivência inonandar dos prédios minas e gerais indo para a parte dos desastres de Mariana e Brumadinho começando por Brumadinho a gente teve a ordem de início em 18 projetos do acordo judicial totalizando 137 projetos iniciados desde 2022 agingiu-se 2 bilhões de repassos às prefeituras desde agosto de 2023 desde 732 milhões repassados à prefeitura de Brumadinho a gente teve nove projetos concluídos com sucesso sendo oito deles em 2024 envolvendo entrega de maquinagem estruturação de salas de urgência capacitação e manutenção de estradas rurais doação de kits feira entrega de equipamentos de saúde diversos e aquisição de veículos para as frotas municipais a gente teve o início das obras do Distrito Industrial de Brumadinho que totaliza 190 milhões de investimentos a gente teve o início das obras de urbanização do Corrego Fundo em Garapé com 51 milhões de investimentos a gente teve o início das obras de reforma e ampliação do Hospital Padre Liberio em Pará de Minas totalizando 23 milhões e o início das obras de pavimentação de vias diversas em Pará de Minas também totalizando 23 milhões e a conclusão da obra da reforma da UBS Serra Azul e Mateus Leme totalizando 14 milhões a gente teve mais de 131 mil beneficiários atendidos pelo programa de transferência de renda o que totaliza 2,6 milhões entre novembro de 2021 e maio de 2024 a gente teve a consulta popular para povos e comunidades tradicionais definição de 30 projetos contemplando 46 comunidades em 15 municípios e já foram realizadas mais de 48 mais de 40 reuniões presenciais de construção participativa desses projetos entre novembro de 2023 e maio de 2024 a gente também teve a assinatura do acordo de cooperação para promover a segurança hídrica da região metropolitana olha, esqueci de passar não é, gente? não passou ah, foi a gente teve também a assinatura do acordo de cooperação junto à Copasa para promoção da segurança hídrica da região metropolitana de Belo Horizonte focalizados nas transferências da R10 da doutora da R10 R13 que interliga o sistema do Rio das Velhas e Rio Paraopeba e a ampliação do Rio Manso a gente teve também iniciativas de mobilidade fortalecimento de serviços públicos destacando a conclusão das obras de implantação da biofábrica Volbáquia em abril de 2024 a conclusão do plano metropolitano de segurança hídrica da região metropolitana em março de 2024 e a conclusão de reformas de 13 unidades centralizadas do IMA em Coromandel Ibiá Monte Carmelo Pirapora Varginha Oliveira Formiga Alterosa Itajubá Ouro Fino Entre Rios de Minas Passos e Bambuí A gente teve também ainda no em Brumadinha a gente tem como próximos passos o início de 10 obras estratégicas de reparação econômica o repasso da segunda parcela de 36 milhões para 25 municípios para fortalecimento para fortalecimento da... Bom, eu estou indo mais rápido que os slides sempre faço isso o repasso da segunda parcela de 36 milhões no total para 25 municípios fortalecendo as equipes de saúde e assistência vinculadas ao desastre a ordem de início de 10 projetos socioeconômicos definidos após consulta popular com os povos e comunidades tradicionais e o início da execução do projeto de universalização de saneamento básico para municípios atingidos que destinará mais de 1,8 bilhão de reais para esses novos projetos dos municípios seguindo para o Rio Doce a gente tem na agenda integrada a ordem de início da retomada das obras do Hospital Regional de Governador Valadares a gente tem a continuidade das obras da estrada de Marliéria do Parque Municipal do Rio Doce com previsão de conclusão em dezembro desse ano e a gente tem continuidade das ações para a consolidação do Parque Saudal do Rio Doce sendo elas o plano de manejo e comunicação do parque e as obras de intervenções para combate a incêndios e melhorias estruturais seguindo para o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais e PSENG a gente teve entre janeiro e maio de 2024 o HGIP realizou mais de 37 mil atendimentos na área de Serviço Médico e de Urgência mais de 4.200 internações mais de 2.000 cirurgias e 167 partos a gente teve também na gerência de odontologia o geodonte mais de 17 mil consultas no Centro de Especialidades Médicas a gente ofertou mais de 70 mil consultas eletivas em mais de 30 especialidades médicas um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado isso só foi possível porque a gente nomeou 73 novos servidores públicos que fortaleceram os quadros do IPSENG a gente teve na rede contratada mais de 460 mil consultas mais de 4 milhões de exames e mais de 17 mil mais de 17 mil internações a gente teve também a estruturação de uma sala de reidratação e contratação emergencial de profissionais para a gente apoiar no combate à crise de arbovírus a gente tem a retomada das obras da ala B do hospital de governador Israel Pinheiro a gente teve a renovação de contratos de 167 ambulatórios e 33 prestadores odontológicos 70 laboratórios e 14 hospitais a gente fez o censo previdenciário que perpassou 96,77% da base de segurados do nosso regime próprio de previdência social e como eu falei mais cedo a gente teve a nomeação de 73 pessoas no concurso público para fortalecer a atuação do Ipseng sendo analistas de seguridade social médicos de seguridade social e técnicos de seguridade social no que tange a fundação João Pinheiro a gente teve a atuação no programa de liderança de desenvolvimento que é o PDL a gente tem o PDL de subsecretários com 62 lideranças a gente tem o de superintendentes com 53 lideranças a gente tem o regional com 209 lideranças a gente tem o programa de desenvolvimento de lideranças negras com 38 lideranças e o programa de desenvolvimento de gestores escolares o PDGE da educação com 342 3.442 gestores é importante destacar que todos esses são projetos que tem um reconhecimento nacional muito grande dado a nossa capacidade de fato com apoiar o desenvolvimento dos líderes já no cargo não botar eles no cargo esperar que eles se desenvolvam sozinhos estatística e informações a gente tem o dashboard de comércio internacional a gente tem o fim da pesquisa de déficit reputacional e inadequações de domicílios no Brasil e a gente tem também o relatório do PIB do quarto trimestre de 2023 já caminhando para o fim da minha apresentação a gente tem as entregas da Prodence nossa companhia de tecnologia e da informação a gente teve soluções de infraestrutura de TI para emissão de nova carteira de identidade nacional pela polícia civil aplicação do projeto emergência atendimento das forças de segurança como eu falei a implantação do 3D online a liberação do DED a nova versão do sistema de diário escolar digital para toda a rede estadual de ensino o novo sistema de sustentação do disco de denúncia unificado o DDU a digitalização dos processos de cadastro para a doação de leite materno e a marcação de consultas sobre a amamentação e o novo site do portal de compras do governo e no Instituto de Metrologia e Qualidade de Minas Gerais o IPEM também vinculado a CEPLAG após a reforma a gente tem a realização de mais de 690 mil ações de fiscalização e verificações metrológicas e da área de qualidade de janeiro a mais de 2024 a gente teve mais de 12 mil bombas medidoras de combustível fiscalizadas mais de 1.041 balanças rodoviárias fiscalizadas mais de 1.600 saxímetros mais de 800 radares mais de 119 quilômetros mais de 180 demandas recebidas via ouvidoria do IPEM e mais de 2.400 ações de fiscalização na área da avaliação de conformidade a gente teve também 85 balanças fiscalizadas no BH Airport e executou quatro operações especiais de janeiro a maio aulas seguras em janeiro páscoa em março ambiente seguro em abril e pneus em maio só reforçando mais uma vez como eu disse no começo a CEPLAG é uma secretaria extremamente volumosa com foco em melhoria do atendimento ao cidadão e garantia de uma valorização do servidor eu tentei pincelar aqui tudo que a gente conseguiu eu tentei pincelar as nossas entregas claro que eu não trouxe todas dado o volume de assuntos que temos e estou à disposição para maiores perguntas obrigado secretária passo a palavra agora para o nosso secretário senhor Luiz Cláudio Fernando Lourenço secretário de Estado da Fazenda que também terá seus 20 minutos prorrogados mais 10 minutos obrigado presidente queria antes de tudo cumprimentá-lo em nome do senhor cumprimentar todos os deputados presentes queria cumprimentar o deputado João Magalhães deputada Beatriz Serqueira deputado professor Cleiton sargento Rodrigues boa tarde a todos cumprimentar todos os servidores presentes representantes de associações sindicatos que aqui estão nos vendo e todos que nos assistem eu vou na minha apresentação tentar fazer um breve relato da situação fiscal financeira do Estado de Minas Gerais vou iniciar pelos dados fiscais e a partir daí trazer um perfil histórico da evolução fiscal financeira aqui do Estado inicialmente eu mostro opa inicialmente eu mostro o resultado fiscal a evolução do resultado fiscal no Estado de Minas Gerais iniciando em 2018 com um déficit e evoluindo para 2023 e até o realizar em 2024 com leve superávit claro ali nós temos a evolução de receitas despesas e o impacto do pagamento da dívida pública em seguida eu apresento a evolução do resultado primário também a partir de 2018 que mostra a evolução das receitas menos despesas do Estado aí não incluindo as despesas com o fluxo de pagamento da dívida pública cabe ali comentar que observamos resultados primários positivos superávit operacionais mas que eles não são suficientes para pagar o serviço da dívida pública cheia como a gente vai observar um pouco mais a frente em seguida eu mostro a evolução da receita corrente líquida com destaque para os três últimos anos eu vou abrir a receita tributária mas observamos ali no ano de 2022 e 2023 uma leve manutenção da receita em 2024 esperamos um aumento da ordem de 7% do crescimento da receita evoluindo agora eu trago alguns dos principais indicadores que qualificam a situação financeira do Estado aqui dando destaque para o índice de pessoal da LRF onde podemos observar que para o primeiro quadrimestre ainda estamos com valor acima do máximo de 49% sendo o número ali apresentado 50,4 na linha e na barra a evolução nominal dessa despesa em seguida eu mostro o outro índice da LRF a evolução do índice da dívida pública onde observamos que Minas tem se mantido abaixo do máximo indicado pela lei complementar é alcançando no primeiro quadrimestre de 2024 156,8% em seguida eu trago dois outros índices fundamentais para acompanhamento de qualquer ente que é o índice de educação onde observamos também numa perspectiva histórica que Minas tem atingido executado mais que o mínimo no índice de educação sendo que até agora em 2024 estamos com uma execução de 21,05% no entanto se trata de um índice sazonal que fica um pouco prejudicado por conta da lei orçamentária no início dos primeiros meses mas acompanhamos no detalhe e estamos confiantes que vamos atingir o mínimo desse índice neste ano em seguida o índice para a saúde também o governo tem atingido o mínimo de 12% nos últimos anos de novo estamos com um índice de execução em 2024 ainda abaixo por conta da sazonalidade e de novo estamos acompanhando claro com todo cuidado estamos confiantes na sua execução em seguida eu trago um outro não um índice mas um valor absoluto que é o estoque de restos a pagar observamos ali uma 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 evolução tendendo a uma diminuição nos últimos poucos anos desse desse índice desse 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 indicador que é muito importante que é uma demonstra a a a a o estoque de passivos principalmente com fornecedores ali e dívida do estado de minas podemos observar com uma grande redução nos últimos anos em seguida eu trago uma apenas um acompanhamento né de dos acordos realizados principalmente em 2019 acordos da a evolução desses acordos o primeiro é o acordo da AMM foi um um acordo que na época atingiu 7 bilhões de reais está completamente liquidado e pago o outro acordo muito significativo para o estado foi o da AMM saúde que inicialmente tinha um estoque de 6,7 bilhões estamos regularmente fazendo seu pagamento e até agora executamos 1,95 bilhões de reais e por fim um outro acordo que tem destaque é o acordo de recuperação dos depósitos judiciais originalmente 7,6 bilhões e estamos aí firme no cumprimento do ciclo de pagamento tendo até agora feito 2,47 bilhões de reais em pagamentos aqui eu trago um breve panorama do regime de recuperação fiscal aqui eu trago um pequeno resumo das principais medidas obrigatórias que já cumpridas pelo estado a adequação da previdência a previdência complementar as medidas de pessoal não há nenhuma medida de pessoal não cumprida pelo estado a adaptação do regime próprio de previdência social do estado as exigências do governo federal também plenamente cumprido recentemente também atendemos através de três decretos a gestão centralizada de caixa a autorização para leilão reverso uma medida de contenção de incentivos fiscais aí vou deixando claro que são só daqueles incentivos fiscais que não foram submetidos ao confaz minas não tem nenhum incentivo não submetido ao confaz e por fim eu trago destaque dois projetos de lei que estão aqui em tramitação na assembleia um que traz autorização para adesão ao plano e o outro que são as regras de teto de gasto em seguida eu trago o que já foi pago no âmbito da dívida pública recentemente temos ali um total pago de 4,2 bilhões de reais que foram pagos desde 2022 com foco ali para o ano 2023 e 2024 com 2,2 bilhões e 23 e 1,17 até o momento e aqui um cronograma do curto prazo com os principais eventos que estamos observando até o dia 17,07 que é a data dada pelo STF para que Minas Gerais tenha o seu plano homologado aqui aqui agora eu trago um detalhamento da arrecadação tributária do estado de Minas Gerais ali um perfil desde 2018 e aqui eu queria focar principalmente na receita de CMS que são as barras em vermelho no ano de 2021 e 2022 e 23 também onde se observa ali uma leve manutenção da arrecadação isso se deve por conta das leis complementar 192 e 194 que no conjunto só do estado de Minas Gerais tiraram cerca de 15 bilhões de reais do nosso orçamento senhores imaginem 15 bilhões de reais isso aconteceu não só em Minas mas em todo o Brasil mas foi o resultado dessas duas leis que foram aprovadas no final do governo passado federal e queria também destacar só retornar que eu fui mais rápido queria também destacar a arrecadação de IPVA que teve um crescimento significativo no ano de 2022 e 2023 muito por conta do crescimento da base da base de cálculo a famosa tabela FIP que aconteceu no Brasil inteiro por conta da pandemia todos nós observamos isso como pessoas físicas os carros eles tiveram realmente um aumento muito grande do seu valor de mercado destacar aqui também já que a gente está falando de arrecadação tributária que não tivemos nenhum tipo de aumento de alíquota nesse período seguindo eu trago aqui um perfil do refis finalizado agora na última sexta-feira dia 21 onde nós tivemos um total de parcelamentos da ordem de 5 bilhões de reais tendo 1,2 bilhões de reais em novos parcelamentos ou seja é dívidas que não existiam antes do início do refis com foco para 500 milhões de arrecadação à vista então podemos dizer tá deputado que foi um refis que trouxe aí 1,2 bilhões de equacionamento para os contribuintes dentro do estado o resto foi reequacionamento de prazo então dos 5,5 bilhões tivemos ali cerca de 3 e pouco bilhões de prazos de refis de parcelamentos aliás que já existiam que na verdade teve só um aumento do prazo de pagamento em seguida eu trago um breve cenário da nossa política de gestão tributária e aqui é só trazendo um nome das grandes empresas que recentemente tiveram uma evolução do seu investimento no estado de Minas Gerais ou trouxeram novos investimentos para o estado o que eu posso trazer para os senhores é que Minas Gerais possui uma caixa de ferramenta cheia de procedimentos e ações para atrair investimentos e por conseguinte empregos e desenvolvimento para o estado Minas Gerais como vocês sabem hoje estamos na guerra fiscal tributária em que nós disputamos com os outros estados os investimentos que ocorrem aqui no nosso território o que eu posso garantir aos senhores é que nós temos exercido a nossa usado as nossas ferramentas de atração de investimento o que tem trazido empregos para o estado aqui eu trago uma evolução números estatísticas que procuram retratar que são os protocolos de intenção assinados e publicados a partir de 2019 temos aí um total de 421 bilhões de protocolos assinados e um total de 210 mil empregos gerados a partir desses protocolos de intenções em seguida eu trago alguns aspectos do controle fiscal e do combate à sonegação importante tema porque nós queremos que o nosso sistema tributário o ICMS principalmente ele traga no seu bojo a justiça tributária queremos que ele gere um ambiente de negócios leal em que todos paguem exatamente o que tem que pagar não existe ninguém sonegando porque a sonegação ela cria exatamente uma disfunção no mercado afastando aquele contribuinte que gera emprego que é formal que cumpre as suas obrigações sociais principalmente aquela do pagamento do tributo que gera a receita para as políticas públicas do estado saúde segurança educação e ali eu mostro a evolução das operações para o aliá eu trago ali uma evolução das operações de controle administrativos e operações de cira que são feitas aqui dentro do estado de minas gerais para vocês verem como isso nós somos atuantes nesse segmento de controle da sonegação eu não estou conseguindo passar foi foi vamos ver se para ali de novo eu estou trazendo a evolução da quantidade e do valor arrecadado das operações de combate à sonegação temos ali um total desde 2019 de 290 operações realizadas no âmbito do cira que é um comitê que reúne secretaria de fazenda a advocacia geral do estado ministério público e as forças policiais nós tivemos ali um total de quase 9 bilhões arrecadados nesse período com destaque ali para o ano de 2023 com 2,025 bilhões arrecadados em 6 operações cira e 50 operações administrativas de combate à sonegação em seguida eu trago algumas ações de com foco no contribuinte e claro é para trazer simplificação e transparência primeiro eu trago um projeto que os senhores aqui já conhecem que é o Desobrigar DAP ele já está no seu terceiro ano temos um total de quase 22 mil empresas que estão dispensadas de entregar essa declaração isso aí é uma medida direta de simplificação e transparência o contribuinte ao invés de mandar dois documentos distintos com a mesma informação ele está mandando um só isso trouxe simplificação para o Estado outro evento importante foi a mudança do processo de trabalho e de todo o sistema do ITCD há alguns poucos anos o ITCD era um sistema lento de filas longas nós revisamos completamente a forma do processo interno que se traduziu no sistema novo que foi entregue tivemos várias reuniões com a UAB com os contabilistas e hoje nós é possível se uma pessoa entregar toda a documentação pela manhã em duas três horas ele já está com o ITCD pago evidentemente aqui estamos tratando do principal fato gerador do ITCD que é o causa-morte e pretendemos agora no segundo semestre entregar os fatos geradores residuais que faltam para o ITCD mas com o fato gerador causa-morte nós já conseguimos endereçar mais de 70% de todos os fatos geradores do ITCD e tem sido um caso de sucesso por entregar simplificação transparência ao contribuinte adicionalmente outro item importante que foi lançado foi o novo código do ICMS no estado de Minas Gerais senhores ano passado nós lançamos esse novo decreto ele ele representou uma simplificação de cerca de 1.141 artigos que existiam no código anterior que ele tinha quase 20 anos de existência reduzimos seis anexos houve uma extinção de 158 mil palavras isso não é pouco nós conseguimos agregar em um único decreto o que existia em milhares de decretos que estavam aí é que foram editados a coisa dos últimos 20 anos e isso trouxe o que transparência segurança jurídica tributária para quem opera esse sistema tributário que são os próprios contribuintes os contadores os advogados e todos que utilizam o código tributário senhores era isso que eu queria apresentar estou aqui à disposição para perguntas obrigado agradeço secretário agora na sequência nós vamos conceder a palavra aos deputados e às deputadas principalmente os membros das comissões presidente uma questão de ordem antes de nós iniciarmos a palavra presidente é o seguinte quando na décima nona legislatura então o presidente Agostinho Patrus pensou no formato e no modelo de Assembleia Fiscaliza um dos objetivos da Assembleia Fiscaliza era exatamente oferecer às pessoas interessadas sobretudo aquelas mais afeitas à questão da administração pública no estado a oportunidade de nos depararmos com uma prestação de contas que é feita aqui pelos secretários e secretárias do executivo inclusive no primeiro formato nós tínhamos três reuniões no ano e esse formato foi modificado ao longo do tempo porque se percebeu que além de cansar os secretários também não tinha a necessidade de uma prestação de contas quadrimestral mas sim semestral no entanto presidente essa prestação de contas ela sempre contou com a presença dos servidores do público interessado num espaço mais democrático que nós temos nessa casa que é o Zé de Alencar eu não consigo compreender porque que no assembleia fiscaliza sobretudo no momento histórico importante que nós estamos vivendo em Minas Gerais onde inclusive essa casa ela tem sido frequentada quase que dioturnamente pelos sindicatos servidores do estado nós não tenhamos a oportunidade de que essas pessoas elas estejam ali presentes olhando nos olhos dos secretários nenhum deputado vai morder esse secretário aqui nenhum deputado está aqui para agredir esse secretário inclusive nós temos aqui eu sei que o momento não é muito favorável tanto é que o governador está tendo que cancelar a agenda por medo de povo por medo de servidor público mas nós temos aqui uma segurança exemplar de polícia legislativa e fica o meu questionamento presidente e aqui dizer da infelicidade de estarmos parece que escondidos aqui nesse plenarinho 4 onde nós poderíamos estar oferecendo as pessoas a oportunidade de se fazerem presentes inclusive dialogando com os deputados e com as deputadas então essa é a minha questão de ordem presidente questão de ordem senhor presidente obrigado deputado professor cleito qual a palavra deputado titor obrigado senhor presidente comentando os secretários deputados presentes eu acho que a assembleia fiscaliza veio em boas mãos em boas horas presidente agostinho juntamente com demais deputados aqui presentes criou a assembleia fiscaliza e a gente busca no assembleia fiscaliza que os deputados estejam presentes para fazer os questionamentos aos secretários e que muitas vezes a gente não vê isso acontecer então a população tem as portas abertas aqui na assembleia o presidente Tadeu sempre mantendo a sua coerência seu trabalho colocando à disposição a assembleia legislativa as audiências públicas tem acontecido nessa casa e tanto os servidores quanto a população tem comparecido as audiências públicas e tem sido debatido os projetos de lei emendas e no plenário também aberto a toda a população e a gente espera ver realmente que os deputados estejam mais presentes no assembleia fiscaliza nas audiências públicas para que a gente possa ter esse debate importante porque no final a gente tenha realmente um relatório seja os questionamentos aos secretários para que a gente possa então eu não vejo problema em estarmos nesse auditório sendo que o assembleia fiscaliza é para os deputados fazerem os questionamentos caso necessário aos secretários que vem no assembleia fiscaliza e que a gente espera maior participação dos deputados nas demais reuniões infelizmente na última quinta-feira somente eu a deputada Beatriz Serqueira e o deputado Zé Laviola acompanhamos a comissão de meio ambiente e lamentamos a ausência da deputada Bela Gonçalves que por motivo de saúde não esteve presente então a gente espera também maior participação dos deputados só isso senhor presidente questão de ordem nós seguiremos presidente questão de ordem com a palavra do deputado Sargento presidente já vou aqui já complementando a fala do deputado Tito Torres ele esqueceu de dizer que eu estava aqui presidindo a comissão de segurança pública não foi citado já peço desculpa a vossa excelência foi citado aqui presidimos a comissão de segurança pública tivemos a participação de outros parlamentares mas o fato em si é o seguinte eu até pela manhã eu fiz essa questão de ordem vou refazer vou ratificar a questão de ordem porque eu entendo que o nosso presidente que é uma pessoa que faz de tudo para que os deputados estejam bem atendidos nesse ponto não acertou nesse ponto não acertou porque nos obrigar a ficar no plenarinho o quarto deputado Tito Torres enquanto pela manhã nós tínhamos quatro secretários de estado nesta mesa como é que nós fazemos e o que eu falo aqui estará documentado que eu já pedi a minha assessora que oficialize que fiz o questionamento deputado João Magalhães estava aqui então quem está no dia a dia das comissões os deputados que estão que são dedicados ao processo legislativo audiência pública nas comissões que se esmeram nesse processo é que sabe melhor é que pode inclusive auxiliar o nosso presidente que pode ajudar o nosso presidente com boas informações com informações propositivas então mais cedo nós ficamos aqui acotovelados os deputados um acotovelando o outro aqui nessa mesa quatro secretários de estado para um período a par da manhã o formato não ficou adequado como é que você faz uma interrompção passa a palavra para um x deputado e fala agora pergunta para quatro secretários não então você faz para um termina faz para outro termina faz para outro termina faz para outro então ficou muito ruim eu esperava que esse essa audiência tanto de manhã quanto à tarde fosse no auditório Zé Alencar é mais espaço e eu vou aqui agora é também ratificar a fala do professor Cleito deputado não vai morder secretário não deputado não está aqui para morder secretário não deputado está aqui para poder fazer o papel dele fiscalizador agora se outros deputados não desejam vir participar não é problema nosso de quem participa nós queremos participar agora nós queremos um formato que nos permita realizar nossa missão porque senão a gente fica com uma assembleia fiscaliza que não que deixa a desejar que não fiscaliza a contento no formato que poderia ser possibilitado agora passou a palavra o deputado não quer falar beleza sem problema é opção dele agora nós que queremos fiscalizar queremos questionar é um momento sagrado do parlamento e por outro lado eu tirei a foto pela manhã aquilo ali estava entupido de assessores de secretários estava entupido a foto está aqui no meu celular eu fiz questão de registrar para que? para apresentar o presidente para falar aqui presidente não tinha e uma vedação aqui enorme presidente polícia legislativa cercando assessor de deputado mas por que estava cercando? porque estava aqui se vai chamar quatro secretários faz dois de manhã faz dois à tarde nos ajuda no formato então isso eu estarei documentando oficiando o nosso presidente e solicitando a ele com a experiência que eu tenho de presidir comissão pelo sétimo biene consecutivo eu acho que eu tenho alguma experiência para poder passar então presidente é a gente que eu ratifico as minhas falas de manhã falo agora se for necessário vou à tribuna do plenário mas o nosso presidente precisa ouvir os seus pares porque se ele não ouvir os seus pares ele também não consegue corrigir ou corrigir fazer com que a gente corrija aquilo que nos está dando certo ou também reafirme aquilo que dá certo então o apelo é nesse sentido nós poderíamos estar lá no AJA lá no auditório Zé Alencar lá que é um lugar com muito mais espaço para que a gente possa trabalhar tranquilo e repito deputado não morte secretário dando sequência aqui a nossa audiência eu queria só para finalizar esse assunto senhor presidente por gentileza uma palavra me permitam discordar deputado professor Cleiton deputado sergento Rodrigues esse não é o momento adequado para que a gente discuta formato ou não da reunião previamente internamente nós temos condições de aprimorar o formato das nossas reuniões da Assembleia Fiscaliza uma vez que a insatisfação do senhor foi colocada já na reunião anterior e que nós tivemos uma reunião anterior que acabou acontecendo mais de quatro horas de debate de discussões de oitivas e o Assembleia Fiscaliza no meu entendimento participei da sessão da manhã nós chegamos a nossa intenção o nosso objetivo que foi ouvir os secretários indagar questionar mais de quatro horas de reunião então senhor presidente eu sugiro e solicito que a gente dê sequência na nossa reunião da forma com que estava desenhada tudo bem nós vamos dar sequência na nossa audiência vamos passar a palavra conforme as inscrições dando claro preferência para os membros das comissões e aí eu quero iniciar aqui na minha fala fazendo uma pergunta que é a nossa secretária você falou ali na sua apresentação sobre o Alô Minas nós sabemos que a região norte e nordeste de Minas hoje é a que tem a maior deficiência nos serviços de comunicação principalmente telefonia móvel internet e nós não entendemos porque esse programa não é um programa novo ele já existia em outros governos com outro nome se não me engano era Minas Comunica e agora virou Alô Minas mas o objetivo é o mesmo de levar a comunicação telefonia móvel internet até principalmente aos distritos e infelizmente lá na minha região que é o Vale do Jequichunha que é hoje além de ser do norte nordeste é a maior região com a maior deficiência em termos de comunicação e não chega esse serviço é muito lento eu fui prefeito há quase oito anos atrás quando deixei de ser prefeito naquela época a gente correu para transformar comunidades em distritos porque era uma das exigências que só atenderia se fossem distritos foram transformados em distritos aprovados legalizados e até hoje não chegou as tais torres que foram tão anunciadas em outros governos e agora também continua do mesmo jeito nós já vamos aí para seis anos do governo Zema e não chegou essa comunicação serviço telefonia móvel internet hoje esse serviço é explorado lá na região por empresas particulares cobrando um preço altíssimo das pessoas que já tem tantas dificuldades e hoje tem que ficar a mecer de empresas particulares explorando esse serviço quando a gente sabe que o governo anunciou tantas e tantas vezes que os distritos principalmente lá no Jequitião e Mucuri e o norte de Minas teriam o serviço de telefonia móvel então eu queria que a senhora me respondesse por que que o Minas comunica que virou Alô Minas e até hoje não chega aonde a gente entende que precisava ter prioridade não que as outras regiões não precisam mas eu tenho certeza que as outras regiões já são melhores atendidas que a nossa bom deputado obrigado pela pergunta acho que a gente precisa ressaltar o trabalho que o estado faz junto às operadoras nesse projeto a gente tem uma constante interlocução junto com todas as operadoras para ofertar os novos destinos do Alô Minas para negociar os investimentos que precisam ser levados mas de fato sem a anuência e desejo das operadoras a gente não consegue chegar em todas as localidades é compartilhado com o governo a preocupação com o norte de Minas e de Jequichonha a gente tem uma série de atuações lá para tentar trazer fazer da região mais atrativa mas hoje a gente fica na dependência do interesse das operadoras para conseguir a gente espera com o novo edital que está para ser lançado no final do mês a gente conseguir sensibilizar as operadoras para a gente poder chegar mais longe com esse projeto eu só espero que o governo consiga então sensibilizar porque quando anunciou quando muitos deputados até dessa casa prefeitos da região o próprio governador secretários do estado de estado quando estão lá na região não falam isso não falam que depende da anuência que dá boa vontade de operadores fala que o governo vai levar o serviço de telefonia móvel e internet nos distritos infelizmente não é isso que a gente tem visto acontecer mas agradeço que passo a palavra para o sargento Rodrigues que diz por a de três minutos presidente eu quero só fazer uma pergunta antes de iniciar só para que a gente fique é organiza o tempo as perguntas serão feitas a cada um secretário e resposta ou feita aos dois e depois a resposta só para a gente entender aqui o processo o procedimento pelo que está colocado sargento deputado você vai ter direito a fazer a pergunta aos dois secretários e os dois terão tempo para responder cada pergunta mas não foi assim mas faz para um ele responde depois faz para o outro responde ok presidente ok faz uma gentileza para mim entrega esse ofício ao a secretária de planejamento e esse aqui para o secretário de fazenda por gentileza é bom fazer a pergunta aqui presidente primeira pergunta eu faço a secretária de fazenda é o seguinte o governo vem embromando para sancionar o projeto de lei que trata das migalhas dos 4.62 aos servidores do poder executivo eu já sei que o prazo porque obviamente a gente por ser legislador a gente tem que conhecer no mínimo do mínimo o prazo previsto é dia 27 e a pergunta que eles estão fazendo é o seguinte olha vai sancionar vai pagar o retroativo o mês que vem porque é uma pergunta já que o projeto é retroativo sanção vai até dia 27 as quais sanção já recebe no mês de julho no quinto dia útil com os 4.62 primeira pergunta segunda pergunta em julho pagará o retroativo e aí suas excelências aí os secretários podem ficar à vontade se um não souber responder o outro responde não tem problema não quanto a recomposição da perda inflacionária secretária de planejamento a segurança ainda as forças de segurança pública ainda tem um déficit inflacionário eu vou repetir porque a gente sabe muito bem separar o que é aumento real e o que é inflação da ordem de 37% como a senhora pretende tocar a paz da senhora no sentido de fazer justiça a essa perda inflacionária segundo esse ofício que nós entregamos a senhora e o secretário foram enviados no dia 10 de abril pelo senhor presidente desta casa o deputado Tadeu Martins Leite isso é requerimento aprovado em plenário secretária e secretário não é favor nem da senhora e nem do senhor responder é obrigação por lei porque até agora nem a senhora e nem o senhor respondeu o contido no requerimento aprovado em plenário lembrando que ao acionar o ministério público o ministério diz que não havia em tese o crime mas determinou determinou que a resposta deveria ser feita com a maior brevidade possível por outro lado secretária nós temos aqui as forças de segurança pública e aqui eu falo também a questão do da cidade administrativa eu gostaria de saber da senhora porque o corpo de bombeiros disse aqui que lá não há alto de vistoria no corpo de bombeiro naqueles prédios que foram interditados não há alto de vistoria do corpo de bombeiro aprovado e se o governo também fez a chamada vistoria nas estruturas metálicas a partir de 2019 naqueles mesmos elevadores que deram o problema houve vistoria e laudo ou relatório ou documento equivalente em relação às estruturas metálicas dos elevadores da cidade administrativa deixa eu ver aqui como é que nós estamos ali no tempo mas acabando já por fim secretária eu vi a senhora apresentando aqui que o instituto de meteorologia e qualidade de minas o IPEM realizou 697 mil 398 mil ações fiscalizadoras em bombas medidoras de combustível balanças rodoviárias taxímetros radares etilômetros ou seja uma série no entanto secretária nós temos como resposta oficial viu secretária resposta oficial a PMMG possui 1.002 imóveis sob sua responsabilidade desses 396 são de propriedade do estado então vamos ficar só na de propriedade do estado para ajudar e facilitar a vida da senhora dos 396 imóveis do estado apenas 92 possuem projeto contra incêndio e pânico 340 estão sem não é hora então de fechar essas 340 unidades da polícia militar já que o decreto veio nessa mesma linha com relação aos 60 postos de combustíveis operado pela cooperação deste total de postos apenas 21 estão regularizados 39 não tem autorização da ANAC que é a agência nacional do petróleo a NPP não é isso? para funcionar no corpo de bombeiro secretária são 110 unidades 35 não possui áudio e vistoria secretária a senhora prestou atenção bombeiro militar 35 unidades do bombeiro não possui áudio e vistoria do corpo bombeiro também não seria incluir um novo decreto e fechar essas unidades e na SEJUSP das 44 unidades sócio-educativa 19 possui algo equivalente mas em compensação 20 unidades não possui o áudio e vistoria do corpo bombeiro se há um decreto que suspendeu os trabalhos temporariamente para que fosse feita a regularização a manutenção ou solução do problema dos elevadores secretária como é que a gente vai ficar num prédio em que não há auto-vistoria do corpo de bombeiro qual segurança esses servidores possuem e pelo visto também secretária não há um laudo ou documento equivalente relatório seja lá que ato administrativo for em relação às estruturas metálicas então gostaria da resposta da senhora e obviamente não esquecendo da cópia do ofício que nós acabamos de entregar datado do dia 10 de abril a resposta secretária deveria ter chegado aqui até 10 de maio conforme a lei dispõe são esses os primeiros questionamentos senhor presidente obrigado sargento Rodrigues com a palavra secretária bom antes de começar a responder eu queria complementar a pergunta anterior do deputado Marquinhos Lemos só ressaltar que o Minas o Aluminas já chegou em 150 localidades e atendeu mais de 110 mil pessoas isso não de forma alguma reduz a nossa obrigação de chegar no norte de Minas no Jequichonha e o nosso empenho em fazer todas as tratativas necessárias para atingir esse objetivo deputado sargento Rodrigues em relação às suas perguntas acho que é importante ressaltar uma fala até do próprio deputado do próprio secretário Gustavo Aladares mais cedo na audiência pública da manhã o governo de Minas ele tem ciência do prazo de sanção ele está dentro do prazo dele de sanção a própria lei aprovada pela assembleia já prevê o retroativo de janeiro até maio até junho na verdade não retroativo até 1º de janeiro de 1º de janeiro até o presidente isso do início do ano até o dia da promulgação da lei para ser mais específico já prevê isso o estado não tem nenhuma intenção de não cumprir com a lei pelo contrário nós temos uma preocupação constante em cumprir com a lei respeito um respeito muito grande por essa casa pelo que ela aprova nós estamos hoje fazendo estudos internos para verificar como se dará esse pagamento retroativo mas eu garanto que todos receberão o retroativo a Marcella não falou se vai receber o aumento no quinto dia útil e se vai receber o retroativo o aumento será no quinto dia útil o pagamento do retroativo a gente está avaliando ainda tecnicamente como será feito sobre o déficit das forças de segurança é importante ressaltar o que já foi dito nessa casa também algumas vezes do esforço que foi feito pelo governo para valorizar a ação dos servidores nós temos uma situação fiscal como apresentada pelo secretário de fazenda extremamente delicada nós temos aí no dia 20 de julho uma data que pode nos levar a uma situação fiscal ainda mais agravada se tivermos que voltar a pagar a dívida então o estado fez um esforço hercúleo para chegar no percentual de 4,62 lembrando que um 1% a mais que foi definido no final da votação aqui nessa casa teve um impacto de 500 milhões no caixa do estado nós temos é importante ressaltar a nossa constante valorização pelos servidores da segurança e da saúde durante a pandemia nunca é bom deixar de lembrar é sempre bom lembrar na verdade de que na pandemia esses servidores receberam antes de todos os outros em momentos de parcelamento de salário também esses servidores recebiam diferenciado dos demais servidores isso demonstra o empenho do governo e o respeito que temos por esses servidores mas é importante sempre ressaltar que a nossa situação ela é sensível e a gente não pode a gente tem que conseguir dar os passos que a nossa perna cabe e a gente zela muito pela segurança do pagamento do salário e por isso os nossos passos são cuidadosos seguindo em relação à cidade administrativa e de forma geral a perspectiva de AVCB dos prédios e projetos de incêndio é importante ressaltar que essa é uma competência do corpo de bombeiros nós não temos ação sobre essa competência mas de qualquer forma o que nos foi informado pela corporação é de que não há nenhum risco de segurança para os servidores que frequentam a cidade administrativa o risco que havia foi identificado por uma ação de manutenção da própria intendência da cidade administrativa numa ação constante de manutenção que tivemos durante todos esses anos num zelo com o espaço num zelo com o servidor e assim que identificado que esse risco poderia trazer qualquer tipo de situação perigosa para os servidores a gente ativamente atuou suspendendo a utilização dos elevadores e já buscando uma solução para essa situação em relação aos demais prédios públicos nesse estando de projetos de incêndio é importante ressaltar que o estado a CEPLAG enquanto Secretaria de Planejamento destina orçamento para a realização desses projetos de incêndio em vários dos prédios públicos lembrando que a execução do projeto de incêndio é de responsabilidade daquele que tem a operação do prédio sob sua atuação então no caso os que você trouxe aqui a CEPLAG ela não é responsável pela contratação desses projetos é apenas pela destinação do orçamento que é destinado com base na prioridade que a própria instituição define pelo OBZ acho que é isso vou passar a palavra agora para o secretário secretário a senhora não respondeu sobre a resposta do ofício que está na cópia em mãos da senhora só um minuto a senhora ainda disponiu um minuto eu tenho um problema de ser muito assertiva preciso ser menos bom sobre o requerimento sargento eu vou te pedir um salvo de ter chegado há menos de 15 dias na secretaria eu vou buscar a informação e eu passo diretamente para a sua equipe deputado bom os temas foram mais afeitos a secretaria de planejamento quanto a questão do ofício eu também peço um prazo e retorno diretamente a sua equipe o senhor também tem 15 dias que está lá não um pouco mais quanto tempo o senhor está lá eu estou há 3 meses bom então já era para ter tomado conhecimento eu estou levantando aqui exatamente nós recebemos uma quantidade enorme de demandas eu estou levantando exatamente que demanda é essa e respondo para o senhor assim que eu tiver a informação mas com a palavra o deputado já respondeu tudo de fazenda não mas sobre esse tema sobre cidade administrativa eu não teria como ok está bom está bom presidente posso continuar na répoca posso presidente secretária o fato da senhora estar há 15 dias não exime a senhora por lei por obrigação de quem assumiu a pasta de trazer aqui as respostas o fato é a senhora e o secretário de fazenda estão descumprindo a lei e eu espero que a gente dê uma resposta plausível e não mais um embromecho como a gente vê em algumas perguntas que são feitas uma tentativa de desviar do foco o corpo de bombeiros já esteve aqui secretária como aqui nós gravamos tudo em áudio e vídeo eu vou convocar agora o comandante do corpo de bombeiro até porque a defesa civil está afeta a comissão de segurança pública e eu vou exibir a resposta da senhora para que o comandante agora também não desvie e fale que é da CEPLAG e a senhora já jogou no colo do comandante do bombeiro eu vou convocar ele aqui a defesa civil é afeta a comissão de segurança então nós falemos porque ele disse que não tem o áudio e vistoria ele afirmou aqui durante o assembleia fiscalista por outro lado eu vi aqui o secretário falar que a lei de responsabilidade fiscal eu fiz uma pesquisa aqui ao projeto de resolução da mesa 415 quando esse projeto foi sancionado pelo governo em 2003 no dia 2 de maio já estávamos secretária de planejamento e secretário de fazenda já estávamos acima do limite prudencial que é 46,55 porque isso já estava desde o ano anterior se havia se estava acima do limite prudencial em 46,55 que trata das despesas correntes líquidas com o pessoal jamais o senhor e a senhora poderiam ter recebido um aumento real de 298% e engraçado que para o aumento de 298% 151 de aumento real até a inflação os senhores poderiam conceder que no período de 2007 a 2022 ficou na ordem de 147% mas 298 representa 151% de aumento real o que a gente vê aqui é quando se trata dos servidores que fazem um apelo aí invoca a lei de responsabilidade fiscal e regime de recuperação fiscal quando a gente contrapõe os argumentos jurídicos aí fala que não tem dinheiro em caixa mas teve dinheiro em caixa e mesmo assim passou por cima da lei de responsabilidade fiscal isso lá no seu artigo 22 isso assim escancaradamente desobedeceram e o pior com o crime da assembleia o secretário e secretário aquele projeto que os senhores encaminharam aqui sequer tinha impacto financeiro mas contou com a complacência dos deputados governistas de aprovar nas comissões CCJ fiscalização um projeto sem impacto financeiro tudo que a gente apresenta aqui enquanto deputado e que a gente tenta até promover um acordo as primeiras respostas do secretário é isso é a negativa alegando lei disso lei daquilo mas quando é para o governador aí a coisa muda e a gente é obrigado ainda a ouvir graças a Deus que pelo menos a gente tem ouvido que nós em Minas temos uma casta de privilegiado mas não foi a casta de privilegiado de servidores públicos civis e militares que obtiveram 298% foi o governador que olhou para o próprio umbigo o seu vício ao Matheus Simões e os seus secretários e a de junto é triste presidente a gente ter que fazer uma assembleia fiscalista com tão pouco tempo necessário a expor tantas questões que a gente deveria fazer aqui eu só espero que hoje às 17 horas lá na CCJ o governo não dê outra tungada nos servidores civis aqui do estado que não castigue mais que não venha contar com o apoio de deputados da base para fazer isso mais essa covardia obrigado presidente obrigado deputado sargento Rodrigues com a palavra o deputado Cassio Soares muito obrigado presidente deputado Marquinho Lemos agradeço também a participação aqui da secretária Camila Neves de planejamento secretário Luiz Cláudio de Fazenda bem como nas assessorias equipes que vêm até a assembleia muito bem vindos a essa assembleia e me permitam aqui secretária Camila nós estamos já conversando há um bom tempo sobre a questão da nossa UENG pelo menos nos últimos dias desde que você assumiu a secretaria nós estamos preocupados com os desfechos da greve da UENG a continuidade da greve o prejuízo que os alunos estão tendo com a ausência de aulas com a falta dessas aulas e o risco ainda de perderem semestre devido ao prolongamento da greve talvez eu esteja antecipando também uma que seria a fala da minha amiga deputada Beatriz Serqueira que certamente também muito interessada nesse assunto mas eu queria expor aqui algumas questões e trazer a público uma preocupação que é quanto ao não veto do artigo 8º da lei de reajuste que nós votamos há poucos dias e que o governo está prestes a sancionar o projeto então o artigo 8º o que diz o artigo 8º é que permite os servidores da universidade e da Unimontes levarem para quatro casos de licença a sua ajuda de custo hoje infelizmente existem professores que e professoras que saem deixam de sair de licença-saúde exatamente para não perder um bom percentual dos seus rendimentos que são representados pela ajuda de custo então esse artigo 8º seria muito importante a manutenção dele e além disso tem na sua mesa já uma solicitação nossa uma solicitação do movimento de greve reforçado por diversos parlamentares que é o aumento da ajuda de custo uma vez que os valores percebidos pelos profissionais do ensino superior público de Minas Gerais estão há muito tempo defasados e compreendemos a dificuldade que o Estado tem de recomposição desses salários porque nós vimos aqui nas apresentações Minas está com os limites extrapolados de acordo com a lei de responsabilidade fiscal então dessa forma o que o Estado tem para poder fazer dignamente o profissional professor professora que recebem talvez tem casos que recebem perto de um salário mínimo professores mestres doutores pós doutores nós sabemos que são carreiras completamente defasadas do ponto de vista de remuneração então eu faço aqui mais um apelo para que isso seja possível para que o Estado encontre caminhos assim como encontrou caminhos em diversos outros momentos além é claro da questão da dedicação exclusiva que é um ganho também para que o Estado para que a Universidade possa ganhar na qualidade de oferta dos seus serviços não só aos alunos mas como ao nosso Estado de Minas Gerais e de igual modo além de fazer esses apelos e solicitar novamente essas questões agradecê-las pela reinstalação e aí digo aqui Beatriz nós tivemos uma conversa acho que na sexta-feira ou quinta secretária a reinstalação da mesa de negociações permanente com os sindicatos com as entidades representativas de classe para que a gente possa avançar dentro daquilo que é possível reconhecendo as dificuldades que o Estado de Minas Gerais enfrenta e dessas possibilidades que a gente tem de avançar também nessas pautas finalizarmos a greve e retomarmos as aulas para os estudos e se me permite já fazer a indagação também ao secretário Luiz Cláudio presidente foi dito aqui sobre as concessões fiscais infelizmente vivemos num país em que a guerra fiscal ela é danosa para os estados ela é benéfica para o investidor que quer ter benefícios fiscais enfim não entrando neste mérito mas apenas para saber os termos de compromisso são assinados secretário o Estado de Minas ele concede benefícios fiscais para diversas empresas e essas empresas assumem também compromissos com o governo de Minas com o Estado de Minas Gerais há um acompanhamento posterior eu não sei se a fazenda é talvez a mais pertinente a fazer esse acompanhamento ou o desenvolvimento econômico se esses preceitos assinados em termos de compromisso são cumpridos também pelas empresas e há casos em que os benefícios fiscais são cortados são caçados dessas empresas que não cumprem a sua parte nos acordos são essas as minhas considerações obrigado deputado Cássio com a palavra secretária bom antes de começar a resposta ao deputado Cássio eu quero só acrescentar aqui que minha equipe de forma muito eficiente já me deu notícia sargento Rodrigues deputado sargento Rodrigues a gente respondeu o requerimento do dia 2 de maio é o número 46 de 2024 eu vou assim que eu acabar de responder aqui eu te encaminho uma agente que é a secretaria de planejamento a gente respondeu até antes do prazo dia 2 de maio assinado pela então secretária Luísa Barreto eu vou encaminhar ele para o whatsapp do senhor para ter ciência assim que eu acabar aqui de responder as perguntas bom indo lá para a questão da UENG assim antes de mais nada quero reforçar a importância que a UENG tem e a importância que a gente tem de dar atenção devida para essa para essa pauta da greve da UENG inclusive o sindicato da UENG foi o primeiro e único sindicato que até o momento eu já me reuni considerando reforçar no ponto de que eu assumi a secretaria ainda em junho dia 6 de junho eu já tive a primeira reunião com o sindicato da UENG para entender que a gente precisa realmente dar um olhar mais detido a situação uma situação sensível de fato é um pleito que a gente não pode ignorar e aí eu acho que é importante a gente trazer alguns fatos também reforçando o que já foi falado mais cedo da situação fiscal sensível do Estado a gente tentou fazer tudo que foi ao nosso alcance em relação às demandas da UENG entendo que a expectativa era maior mas o que a gente conseguiu entregar até o momento não dá para a gente também desconsiderar então a gente tem um acordo de greve realizado em 2018 pela UENG que está na nossa de acordo com a orientação jurídica que a gente tem assim que a gente sair do limite da LRF a gente está na prioridade de cumprir mas mesmo estando ainda nesse limite vários dos pleitos a gente já atendeu então a gente tem hoje concursos em andamento a gente tem um GT criado para a discussão da carga horária da reeducação da carga horária de 20 para 40 de 40 para 20 na verdade a gente tem a gente teve o aumento do orçamento em 10,9 milhões a gente teve repasso de orçamento para os restaurantes universitários a gente teve a discussão interna e já é uma discussão mais interna da própria UENG não requer o envolvimento da CEPLAG sobre o pagamento de auxílio gratificação para quem está em exercício de direção a gente está 100% disponível para apoiar essa discussão mas é uma discussão que está sendo feita no âmbito da própria da própria universidade a gente teve também na última reunião nessa reunião primeira que eu participei e última que aconteceu junto ao sindicato a sinalização da possibilidade de crescer mais 9 milhões no orçamento da universidade o que permitiria o pagamento de uma série de bolsas pesquisa ainda esse ano que também é uma demanda deles e a gente aguarda hoje uma orientação da advocacia geral do estado porque hoje o que temos em relação a ajuda de custo durante o processo de greve é que a ajuda de custo na verdade não é nem em relação ao processo de greve é em relação ao efetivo exercício então hoje o que a gente tem legalmente falando é a obrigatoriedade de só se pagar ajuda de custo durante o efetivo exercício e a gente fez uma consulta para saber se existe alguma brecha considerando que o sindicato alegou que tem mantido as atividades essenciais e a gente não sabe juridicamente falando como é que a gente pode lidar com essa situação em termos da falta greve é importante reforçar mais uma vez que é do nosso maior interesse em conseguir valorizar essa carreira a gente faz constantes estudos mas de fato hoje com o cenário ainda mais premente do dia 20 do 7 a gente se encontra um pouco de mãos atadas de atender algumas das demandas como por exemplo melhorias maiores no salário do que o que já foi feito na concessão do reajuste de 4,62 para todo o funcionalismo público mais uma vez presidente eu deixo aqui um minuto de sobra na resposta estou à disposição a palavra do nosso secretário obrigado presidente deputado sargento rodrigues eu também queria a minha equipe também retornou dia 2 de maio nós assinamos o ofício de resposta ao seu requerimento mas foi enviado sim porque as vezes pode assinar foi pelo ceitar aqui até hoje aqui estou até questionando a secretária-geral da mesa porque passa por lá depois eu posso passar para o senhor aqui a cópia obrigado deputado Cássio obrigado como eu comentei nós temos um arsenal de política tributária para atrair investimento muito grande em Minas Gerais Minas Gerais é um estado do tamanho da França fronteira central geograficamente fronteira com diversos outros estados a maior valha maior malha viária federal do Brasil e sim temos que ter preparo para atender todas essas demandas e ocorre a fiscalização dos tratamentos tributários dos regimes tributários que são concedidos e mantidos dentro do estado temos uma um comitê de política tributária é que no mínimo a cada 15 dias se reúne para fazer a concessão a manutenção ou qualquer ajuste necessário nessa política tributária dentro do estado e sim a fiscalização dos aspectos tributários e não tributários os aspectos tributários é feito pela própria secretaria de fazenda há cortes regularmente nós temos que cortar os benefícios de empresas que não atendem ao que? ao que foi acordado temos uma algo muito interessante muito particular dentro do estado que é o compromisso de arrecadação existem vários compromissos que podem ser feitos com os entes é emprego é emplacar carro caminhão dentro do estado uma série de coisas no entanto Minas desenvolveu uma ferramenta que é o compromisso de arrecadação em que faz um acordo com a empresa vou te dar esse benefício agora você tem que não só prometer você tem que gerar um aumento de arrecadação de acordo com a inflação isso é um compromisso que nós fazemos com empresas grandes que tem trazido grandes resultados não só para a empresa que tem uma previsibilidade como para o estado que também consegue ali fazer um aumento previsível de carga tributária os compromissos não tributários são fiscalizados pelo InvestMinas espero ter respondido a sua pergunta muito obrigado secretário Luiz Cláudio secretária Camila também eu compreendo especialmente secretária Camila das dificuldades que o estado tem passado a gente está sensível a isso tanto que aqui na assembleia tudo que é possível a gente tem apresentado aqui todos os esforços para aprovar os projetos vindos do governo do estado inclusive sob pena de sermos muito injustiçados quanto aquilo que nós estamos votando dentro do que é possível um exemplo disso é o que votamos a recomposição de 4,62 que não é miséria conforme dito pelo sargento Rodrigues assim é uma recomposição é óbvio que gostaríamos de ter uma recomposição muito maior de todos os servidores todas as classes e áreas de atuação diante disso é óbvio que queremos esse reajuste mas existem carreiras que são mais prejudicadas do que outras então é por isso que nós estamos fazendo esse recorte da universidade do estado que somente entrou em greve porque também chegou num ponto de tamanha intolerância das condições atuais é por isso que eu insisto na pauta já levei essa pauta ao secretário Gustavo Aladares ao vice-governador Mateus salvo engano em algum momento em algum evento já tratei disso com o governador Romeu Zema e por diversas vezes sei que reiteradas vezes vamos sentar novamente para tratar sobre isso mas eu acredito que pela imensidão do estado seja possível a gente achar alternativas criatividade enfim para a gente poder fazer justiça com essa classe tão importante de resto é agradecê-los mais uma vez pela participação secretária Camila já conheço há bastante tempo pelo serviço público sei que é competente o suficiente junto da sua equipe para poder realizar um bom trabalho à frente da CEPLAG e secretário Luiz Cláudio desejo também um bom trabalho à frente da Secretaria de Fazenda sempre muito elogiado pelo nosso líder João Magalhães que mantém contato constante lá com a secretaria sempre que precisamos o João faz essa interlocução muito bem feita então muito obrigado senhor presidente passa a palavra a deputada Beatriz Serqueira obrigada presidente cumprimentá-lo cumprimentar a secretária cumprimentar o secretário cumprimentar todos os colegas deputados cumprimentar os servidores alguns sindicatos acompanham o trabalho dessa segunda-feira que é à tarde cumprimentar a equipe do governo do estado mas cumprimentar de modo muito especial quem não está aqui que é a sociedade às vezes eu percebo que a gente acha que a gente está numa sala fechada numa conversa informal se esquecendo da sociedade que tem o direito de ter acesso às informações e tem o direito de ter no poder legislativo o mínimo o mínimo de fiscalização do poder executivo toda vez que a assembleia fiscaliza começa tem sempre essa tensão entre o fiscaliza e o parabeniza como se fazer os questionamentos eu estou atrapalhando vocês dois imagino eu que peço desculpas mas quando a gente tenta se esforçar numa tarefa de fiscalização há um incômodo há um espanto há uma irritação por parte dos secretários de estado mas a gente tem que se lembrar o que a gente está fazendo aqui quem coloca a gente aqui para lembrar das nossas obrigações o processo de fiscalização ele é um processo que fortalece a democracia período da manhã para me provocar o secretário de governo Gustavo Aladares chegou a citar a greve das universidades federais quando eu questionei sobre a greve das universidades estaduais uma tentativa de provocação gente que ela é inocua porque eu apoio a greve das universidades federais eu apoio a greve dos institutos federais acho que são instrumentos legítimos de pressão pela disputa do orçamento porque se nós não disputarmos o orçamento para políticas públicas o rentismo está disputando quem lucra com o pagamento da dívida está lucrando o sistema financeiro está lucrando então a disputa de orçamento é uma disputa legítima mas para não aprofundar naquilo que agora a secretária está aprofundando e não me dar nenhuma devolutiva sobre uma greve que começou no dia 2 de maio nós estamos no dia 24 de junho e que ainda tem poucos resultados efetivos de mediação e da mesma forma deputado professor Clayton o secretário de comunicação fez da mesma forma ao invés de ele prestar contas da pasta dele ele começou a lembrar de dívidas da época do PT fez um recorte partidário que não é a função dele aqui no legislativo e lamentavelmente alguns colegas ao qual eu respeito todos e quando eu faço o debate aqui eu não um debate sobre o comportamento do outro colega eu tive que escutar aqui que eu estava sendo demagoga por colegas parlamentares mas faz parte do processo cada um sabe de si cada um sabe o trabalho que desenvolve ou a ausência de trabalho que desenvolve mas vamos voltar ao Assembleia Fiscaliza eu quero são dois questionamentos secretário e secretário ao secretário de fazenda meu questionamento bem objetivo e bem simples secretário eu atentamente porque isso eu ouvi de manhã porque quando a gente questiona é como se a gente não escutasse é como se a gente não enxergasse como se a gente não tivesse ouvido a prestação de contas do secretário então quero dizer ao senhor que eu atentamente até porque mulher tem uma capacidade enorme de prestar atenção maior do que nós temos uma grande capacidade vou ficar só na capacidade das mulheres daqui a pouco tem uma questão de ordem em cima de mim então eu prestei atenção a apresentação de vossa excelência então eu tenho dois questionamentos o primeiro deles eu fiz de manhã não fui respondida e o bom de ter sequência é que a gente tem condições de continuar o assunto o reajuste de 300% que o governador se deu eu estou fazendo essa pergunta não é por nós é porque se você sai daqui é um dos pontos que a sociedade mais critica o governo do estado mais critica o governo do estado de um governo que se deu 300% de aumento mas o tesouro nacional já trouxe a discussão de que o reajuste de 300% ele contraria o regime de recuperação fiscal que o governo tanto quer continuar a sua adesão então a minha pergunta é como o governo que está trabalhando a sua adesão e cumprindo os requisitos do regime de recuperação fiscal avançou com 300% de reajuste a si mesmo ao governador vice-secretários e adjuntos minha segunda pergunta secretário qual é o planejamento que será feito para os passivos saúde e educação o problema de se gastar de investir os 21% como o senhor demonstrou vai chegar no final do ano sabe o que acontece começa a cair carteira na porta das escolas tablet celular freezer geladeira porque o governo quando chega no final do ano ele corre para gastar o dinheiro quem visita a escola sabe disso quem visita a escola sistematicamente sabe disso então o problema dos 21% é que agora tem quase 1 bilhão e meio na conta do governo do estado o senhor sabe disso que a informação é pública e tem 3 bilhões de reais da cota salário e educação todo assembleia fiscaliza eu trago os mesmos números para demonstrar que a ausência do pagamento do piso salarial da educação é uma decisão política não é financeira porque chegar no final do ano vocês vão correr para gastar o dinheiro mas essa não é a pergunta a pergunta é qual é o planejamento que o governo vai fazer para cumprir o mínimo constitucional dos anos de 2019 em que ele investiu dos 25% 19.8 e em 2020 ele investiu 20.73 e não os 25% eu estou falando em 2019 que o governo Zema deixou de investir 7 bilhões 740 milhões 405 mil reais em 2020 o governo Zema deixou de investir 2 bilhões 293 milhões 44 mil 308 reais e 47 centavos qual é o planejamento para que esse dinheiro que deixou de ser investido em 2019 em 2020 não é uma opinião porque daqui a pouco eu vou escutar discordo porque de manhã foi assim e vários colegas bateram palma como se o meu questionamento a um secretário fosse uma questão de opinião a gente diminui o parlamento quando a gente faz isso mas cada um sabe não é opinião os dados são públicos nesse caso são dados do tribunal de contas do estado se o tribunal de contas vocês acham que vale alguma coisa são dados do tribunal de contas do estado de minas gerais e aí nós temos um problema de descumprimento do mínimo constitucional o mesmo aconteceu com a saúde o problema de se investir agora 7.85% é que a gente enfrenta projetos como que nós estamos enfrentando aqui na casa de privatização da saúde para melhorar a gestão mas se nós mantivéssemos uma média dos 12% de investimento não teria lá na ponta chegado mais serviços de maior qualidade à população e aí diminuiria a pressão a tensão e o argumento da privatização porque não se investe os 12% o que acontece que é só no final do ano que vai se chegar aos 12% então minha pergunta para a vossa excelência é essa e eu vou ser rápida na pergunta porque as duas juntas não é? Ah, presidente eu já ia e eu vou ser rápida então na pergunta para a secretária de planejamento e gestão por que secretária? a gente precisa discutir conteúdo do projeto do IPSENG eu pergunto ninguém me responde hoje de manhã também não tive respostas do secretário de governo vocês enviaram para cá um projeto de lei que é o 2238 que muda muito muito o IPSENG e aí vocês misturam mudanças que são de lei complementar para mudanças que são em lei ordinária e junta tudo quais são os problemas que eu levantei no período da manhã primeiro que daquilo que se refere a lei complementar nós deveríamos estar tratando em lei complementar essa opção política do governo em tratar em projeto de lei é para diminuir quórum só que isso vai ficar vai ser a legislatura que contribuiu para o fim do IPSENG e vai ser o governo que contribuiu para o fim do IPSENG essa marca fica não depende de A, B ou C falarem então os problemas em relação ao projeto do IPSENG quero muito que vocês enviem os estudos porque não tem nada não tem nada se algum colega pegar o projeto de lei do IPSENG nesse momento não é um projeto de lei sobre aumento de contribuição gente a gente tem que ler o projeto porque se fosse só de aumento de contribuição a gente sentava todo mundo na mesma mesa sindicato governo assembleia a gente chegava em valores o projeto de lei do IPSENG é maior do que isso a gente tem que ler o projeto para a gente entender que vocês estão vendendo o patrimônio imóveis do IPSENG sem nenhum estudo sem nenhuma avaliação de imóvel eu estou solicitando eu estou questionando e estou solicitando ao mesmo tempo tudo que for possível como é que a gente vai autorizar a venda de patrimônio sem números sem dados sem informações isso está lá no projeto vocês estão acabando com conselhos acabando não vocês estão alterando de forma estrutural conselho de beneficiários conselho deliberativo que existiam em leis próprias por quê? e aí os conselhos que tinham poderes deliberativos de aprovação eu vou concluir de deliberar é porque é a única oportunidade que eu tenho porque se não é aqui ninguém me responde nada do IPSENG a gente convida a CEPLAG não aparece nada do IPSENG a CEPLAG aparece para debater a questão do IPSENG só manda o presidente do IPSENG sendo que a CEPLAG é convidada para o debate também e eu não tenho a prática de convocar talvez seja o meu defeito mas vocês mudam de forma estruturante tirando todo o caráter deliberativo dos conselhos por quê? é uma pergunta objetiva por quê? vocês estão esvaziando os lugares de deliberação coletiva colegiada de assento de servidores vocês estão instituindo nova alíquota para maiores de 59 anos vocês estão instituindo o teto por beneficiário e por dependente a gente tem que ler o projeto porque hoje é um teto para todo mundo se a gente aprovar o que está aqui vai ser um teto para cada um um teto para o beneficiário um teto para um dependente outro teto para o dependente 500 para cada um então vocês estão criando novas regras de teto vocês estão criando alíquota de 59 anos eu já disse baseado em quê? não sei não tem estudo então a solicitação que seja encaminhado à Assembleia os estudos atuariais e transparência secretária não tem transparência nós não conseguimos acompanhar o balanço o patrimônio como é que está a situação do Ipseng o governo fala uma coisa que foi o dito aqui tem que ter mais dinheiro para melhorar pode provar pode mandar os dados para cá pode colocar os dados para tramitação do projeto de lei de forma que os 77 parlamentares e a sociedade tenham acesso porque agora não tem nada só tem a vontade do governo que é enorme tanto é que está marcada uma reunião para agora às 17 está marcada outra para amanhã de manhã para avançar com o projeto do Ipseng então as questões do Ipseng são essas secretária informações com dados técnicos das mudanças que vocês estão propondo por que é PL não é PLC por que vocês estão mexendo estruturalmente nos conselhos deliberativo e beneficiário e por que tantas mudanças sem apresentar nenhum conteúdo técnico porque o projeto de lei não tem conteúdo técnico e powerpoint de presidente do Ipseng não é conteúdo técnico nós estamos em uma casa legislativa que vai aprovar e alienação de patrimônio sem informações técnicas são esses meus questionamentos com a palavra secretário de fazenda Luiz Cláudio obrigado deputada eu concordo com a senhora realmente aqui é um ambiente qualificado que a gente tem que aproveitar para detalhar ao máximo os questionamentos que são levantados aqui na casa sobre a questão sobre a sua primeira pergunta a questão do reajuste dado para o governador e para os secretários foi uma política pública de reequacionar o salário dentro do Estado até com o salário dos próprios deputados etc. de outros poderes ele foi devidamente ressalvado dentro do regime de recuperação e ressalvado no âmbito do regime de recuperação ele ele está ressalvado no âmbito do regime de recuperação fiscal o regime de recuperação ele possui uma série de ressalvas que estão dentro da capacidade que a lei complementar deu do Estado ressalvar porque o objetivo do regime é gerar superávit fiscal atendimento a teto de gasto de maneira que o Estado possa ter um plano de sair das suas dificuldades fiscais e financeiras então as ressalvas é o mecanismo encontrado na lei complementar para esse tipo de previsão sobre a questão do planejamento da saúde e educação deputada nós fazemos um acompanhamento assim a miúde a cada mês da execução e a senhora tem razão se não pode deixar essa execução lá para o final senão começa a aparecer laptop que é um clássico da administração pública brasileira mas o que eu posso afirmar é acompanhamos a saúde e educação e eles tem sim acompanhamento dos projetos de maneira que a gente possa atingir esse índice com qualidade que o tema que a senhora trouxe foi a qualidade do gasto isso é essencial sobre a questão do TSE dos 21% do atingimento no ano de 2019 dos 5B isso se refere a um não empiamento do 13º que aconteceu naquele ano mas o que acontece hoje nós temos uma comissão há bastante tempo com o Tribunal de Contas onde nós estamos levantando qualquer eventual passivo que haja nos índices de saúde e educação estamos já e estamos propondo já uma readequação de qualquer irregularidade inconsistência que possa haver no cumprimento do índice do passado do Estado de Minas Gerais isso já a proposta já foi entregue ao conselheiro relator e bom estamos reequacionando eventuais passivos que possam ter o que eu posso dizer é que o Estado permanece com compromisso de atendimento aos índices o gasto com qualidade e temos ali o Tribunal de Contas nos auditando e fazendo todas as cobranças necessárias para que o Estado possa atender a Constituição e a legislação com a palavra a secretária Camila bom antes de mais nada eu quero reforçar o compromisso do Estado em manter o constante diálogo com todas as instituições e com essa Casa sobre todos os assuntos aí até aproveitando é importante destacar que só esse ano a gente fez 40 reuniões com os sindicatos ou instituições de classe para poder discutir os vários assuntos que a gente teve e com o IPSENG especificamente o projeto de lei que foi enviado a essa Casa para a discussão e aí sem discutir sem entrar no mérito da discussão que acontece aqui dentro porque ela é de vocês mesmo dos senhores deputados e eu honro muito essa discussão mas ela foi discutida com os sindicatos em quatro reuniões anteriores ao envio do projeto de lei justamente para poder explicar a situação sensível que o IPSENG se encontra hoje em dia em termos de sustentabilidade então o que a gente tem hoje é uma pirâmide etária do Brasil sendo ficando mudando a gente tem uma população envelhecida e isso não é um privilégio dos servidores do Estado de Minas Gerais pós pandemia a gente tem uma situação clara de agravamento da situação de todos os conveniados do IPSENG e isso nos demanda repensar o IPSENG para garantir uma sustentabilidade sobre a perspectiva e isso nos impôs pensar em alíquotas adicionais em termos de idade pensar em novo teto pensar em novo mínimo pensar na situação dos dependentes acima de 21 anos e como é que eles seriam tratados lembrando que a gente usou a ANS enquanto base mas a gente não seguiu a ANS em tudo inclusive deixando a mão mais leve do que muitos convênios particulares por entender que o IPSENG não é um convênio particular e ter essa clareza sobre a lei complementar a discussão se é uma lei complementar ou não o entendimento da nossa assessoria jurídica é de que a Constituição Federal não trata a saúde enquanto lei complementar e por isso a gente não tratou isso em relação ao questionamento dos conselhos deputada o único conselho que é deliberativo no IPSENG é o CODEI e ele a gente não alterou essa competência não há alteração de competências o que há é na verdade a alteração do perfil do membro e isso para uma exigência federal em termos de poder certificar enquanto instituição de previdência então o que há hoje é uma limitação em termos o conselheiro tem que ter formação em ensino superior e isso a gente está alterando em lei em relação aos estudos que embasam a venda dos imóveis é importante a gente destacar que esses estudos eles são feitos no momento da venda porque o mercado imobiliário ele é volátil e a gente precisa ter isso atualizado então por isso não enviá-los no momento da solicitação do envio do projeto de lei e em relação a estudos autoriais a gente a gente tem uma projeção dos estudos e eu acredito que o IPSENG e a própria CEPLAG está 100% à disposição de disponibilizá-los para a senhora e reforço que não apenas o IPSENG precisa falar dessa pauta e a gente precisando acredito até que a gente tem uma visita técnica agendada para a próxima segunda-feira com a presença da deputada e a gente pode entrar mais em detalhe desses assuntos porque eu acho importante inclusive a gente usar dos mais variados possíveis espaços para que a gente possa se aprofundar nessas questões mais técnicas que são de fato mais densas eu me coloco à disposição 100% à disposição seja na segunda seja em outra data seja antes seja o que for isso muito obrigada para réplica deputada Beatriz Serqueira secretária eu gostaria que os estudos fossem enviados para a tramitação do projeto que eles ficam disponíveis para todos os deputados e para a sociedade como que nós vamos avançar a tramitação de um projeto de lei sem um estudo sem uma linha que demonstre que taxar 1.6 os idosos acima de 59 anos é uma medida acertada nós precisamos dos estudos então eu estou pedindo a senhora que encaminhe a tramitação do projeto para que todos os deputados colegas que queiram tenham acesso além da sociedade porque também fica disponível os conselhos tem mais secretária eu acabei de fazer minha síntese aqui dos conselhos vocês estão diminuindo esvaziando retirando competências vocês estão retirando competências por respeito aos colegas eu não vou listar mas como a gente tem uma comissão de CCJ às 17 horas em que eu pretendo obstruir então lá eu vou listar e quem quiser acompanhar vai ter acesso a tudo que o governo está retirando tanto do conselho de beneficiários como do conselho com o conselho deliberativo vou reforçar nos envie os estudos a questão dos imóveis é uma projeção envia a projeção envia a projeção envia os dados técnicos para que todas as pessoas possam ter acesso a discussão do IPSENG não pode ser uma queda de braço entre oposição e base de governo dentro da assembleia porque oposição e base de governo passam, mudam todo mundo pode mudar de lado aqui em algum momento da vida política o IPSENG fica os servidores ficam e não é possível o governo impor a sua base avançar com esse projeto de lei sem nada técnico só decisão política e pressão na sua base que tem que comparecer para votar do jeito que o governo quer que seja feito então eu reforço porque essa é uma pauta estrutural eu sei que o governo tem pressa eu sei que ele vai pressionar para aprovar agora antes do recesso de julho então por isso que eu peço desculpas a todo mundo que queria outros assuntos que eu pudesse abordar com a CEPLAG mas eu foquei nesse pela urgência e pela necessidade a nossa visita se confirmada na segunda não é sobre o IPSENG eu quero esclarecer as pessoas é um outro assunto na pauta obrigada presidente acabei deputado essa questão dos conselhos eu acho que está superado acho que o relator já incluiu o novo parecer não é relator? não sei nós não chegamos até o parecer eu estou ansioso para chegar lá mas vocês não deixam acho que o relator já corrigiu isso está entre aqueles dez pontos que nós falamos que evoluiu mas a gente tem que apresentar o relatório conceda a palavra ao deputado professor Cleito para seus três minutos improrrogáveis três minutos para cada secretário é pode ser está sendo por isso que eu gosto de vossa excelência presidente bom presidente boa tarde boa tarde a secretária Camila secretário Escláudio as deputadas e os deputados que estão aqui presentes bom eu vou ser direto aqui primeiro eu queria fazer uma pergunta para a secretária Camila de um assunto que vossa senhoria deve ter acompanhado até numa audiência pública que foi feita semana passada a audiência pública onde no aliás na comissão de administração pública nós discutimos a questão dos elevadores da cidade administrativa essa discussão secretária ela é importante porque ela tem uma série de incongruências inconsistências também uma falta de transparência no que está de fato acontecendo para quem não acompanha o dia a dia da cidade administrativa ou não acompanha a questão da administração pública no estado sabe quais são os impactos e os efeitos disso em relação à questão de oferta dos serviços que o estado tem para com a população além de afetar diretamente a saúde a vida laboral dos nossos servidores e aí secretária chega uma denúncia à comissão de administração pública de um servidor que é claro nós pouparemos o nome dele diz que em 2019 a sua antecessora secretária Luísa Barreto teria contratado uma empresa e para economia de gastos a orientação à empresa foi a seguinte a única manutenção que vai se fazer nos elevadores da cidade administrativa é do motor não vai se fazer manutenção dos trilhos não vai se fazer manutenção dos botões não vai se fazer manutenção da caixa exclusivamente do motor como uma economia e aí secretária a gente tem uma guerra de narrativas de um lado aqueles que dizem que a culpa é estrutural e de quem construiu do outro a gente ouve até mesmo de técnicos e engenheiros que a culpa é da falta de manutenção de quem é a culpa secretária da atual gestão que não deu manutenção ou do governo Aécio que construiu a cidade administrativa e hoje nós chegamos então nessa situação a ponto de nós não termos elevadores disponíveis e consequentemente esse impacto que nós estamos vivendo a outra pergunta vai para os dois secretários seis anos sem pagar a dívida de Minas sem recomposição devida sem investimentos na saúde porque nenhum hospital foi inaugurado as escolas que foram inauguradas deputado Sargento Rodrigues fruto aí do projeto mãos dadas que é quando o Estado abre mão de algumas escolas e transfere para a administração dos municípios e consequentemente você tem como fazer economia nisso sem investimentos em infraestrutura inclusive estou vendo aqui deputado Antônio Carlos Arantes que é da minha região deputado Tito Torres que vai muito no sul de Minas me mostrem uma obra estrutural do governo Zema no sul de Minas que eu faço questão de lá uma pedra que foi colocada que eu faço questão de ir lá fazer um vídeo agradecer não vale praça de pedágio praça de pedágio não vale que custou 272 vidas 272 vidas a compensação de Brumadinho e aí você não faz investimento não faz recomposição corta custos terceiriza alguns serviços não faz concurso com tudo isso quase 40 bilhões em caixa aí o governo diz que se não aderir ao regime de recuperação fiscal tem que cortar salários a dívida de Minas sobe de 96 bilhões para cerca de 170 no atual governo o governo aumenta a dívida e diz que Minas está nos trilhos secretária secretário Minas está nos trilhos? secretário Luiz Cláudio veja só uma pergunta bem técnica aqui secretário porque o senhor faz uma apresentação aqui e eu fiquei muito atento principalmente quando fala de regime de recuperação fiscal e aqui essa apresentação que o senhor conhece bem das chamadas medidas obrigatórias medidas obrigatórias e quando a gente olha deputado sergento Rodrigues está tudo muito bonitinho mas a realidade não é essa secretário porque no dia 29 de maio de 2024 nós temos aqui em mãos um documento do conselho de supervisão de regime de recuperação fiscal e o conselho diz para Minas Gerais durante a votação inclusive e aí eu chamo a atenção dos pares aqui aquilo que a gente tinha avisado quando se cria um conselho o voto de Minas no conselho era minoritário o único voto favorável a aprovação foi o voto de Minas nós perdemos lá por que secretário porque a lei complementar 159 19 de maio no seu artigo 8º deixa muito claro ali quais são os termos para adesão do regime de recuperação fiscal e consequentemente aquilo que deve ser cumprido Minas fez uma série de infringências o aumento de 298% do salário do governador para os secretários e vice-governador não estou discutindo aqui o mérito mas estou dizendo que é uma infringência concursos públicos a questão de Minas não apresentar para essa comissão as despesas obrigatórias inclusive a questão do Fundeb do Fundeb não desculpa do piso do magistério que não está lá nesse relatório também secretário uma outra pergunta importante porque na última sexta-feira nós tivemos uma notícia pela manhã e uma outra notícia à tarde a notícia pela manhã é que vossa senhoria teria aceitado o auditamento da dívida onde um sindicato o sindifisco faria esse auditamento inclusive fiquei feliz com a notícia já que o senhor é um servidor de carreira da secretaria do tesouro nacional não teria problema nenhum em permitir que essa dívida fosse auditada no entanto secretário eu fiz um questionamento quando o jornalista me ligou dizendo o seguinte como é que a receita audita a própria receita assembleia de minas que teria que fazer isso por isso eu entrei com o pedido de CPI aqui da dívida só que cinco minutos antes o deputado Lucas Lasmar entrou com o mesmo pedido porque e aí à tarde a notícia na imprensa de que o discurso teria mudado a fazenda não estaria mais apta a entregar os documentos que nós teríamos acesso a essa questão do auditamento da dívida outra pergunta secretário porque são questões importantes para a gente esclarecer durante a tramitação e discussão da reforma tributária vossa senhoria juntamente com os técnicos da fazenda de minas fazem um esforço cercúlio para mudar vários artigos na questão de contribuição do ICMS em Minas Gerais a pergunta é para que se nós não vamos ter ICMS mais e a última pergunta é o seu antecessor secretário Gustavo Barbosa contrata uma empresa caríssima para fazer uma avaliação da Codemig e vem aqui a tal da Goldman Sachs investigada no maior caso de escândalo financeiro da história do Brasil que é o Banestado envolvida lá no Banestado porque fez uma avaliação porca e diminuta do valor dessa empresa chega-se aqui com a notícia de que a Goldman Sachs tinha avaliado o deputado Sargento Rodrigues a Codemig em 20 bilhões e que esse seria o valor de alienação da empresa eu contestei disse que valia 60 porque eu fiz estudos técnicos a Goldman Sachs ela não levou em consideração a questão patrimonial da Codemig mas somente o valor das ações o que nunca deve ser feito vocês teriam vocês teriam sido poupados de um gasto como esse se tivesse ouvido o deputado professor Cleit que no primeiro momento avaliou em 60 bilhões sexta-feira sai deputado Tito uma matéria no tempo que o governo entregaria para a federalização a Codemig no valor de 60 bi por que mudou com o Gustavo Barbosa que era 20 para o mercado e 60 bi para a federação eles estão colocando a faca no pescoço da União essas são as minhas perguntas presidente me ouviu me ouviu não é deputada se me ouviu eu vou agradecer se o secretário quiser admitir eu vou ficar muito feliz bom deputado acho que é muito importante a gente trazer luz para esse assunto que é um assunto que de fato como o senhor bem colocou todo mundo que transita no ambiente da cidade administrativa tem muita curiosidade acho que é muito importante a gente destacar que o governo e isso inclui a minha antecessora Luísa Barreto sempre teve um cuidado muito grande com os servidores e com toda a estrutura da cidade administrativa que não se limita inclusive a só os prédios Minas Gerais são mais são no total cinco prédios e esse problema apareceu só em dois prédios e esse problema só apareceu justamente porque a gente tem um contrato de manutenção preventiva que nunca deixou de estar contratado ou seja é um serviço que a tendência da cidade administrativa é responsável pela gestão da cidade administrativa e sob a coordenação da CEPLAG nunca deixou de ter um contrato vigente a gente atualmente tem e atualmente não é agora que os prédios estão não em funcionamento com seus elevadores mas sim desde sempre a gente teve quatro servidores quatro servidores não quatro técnicos disponíveis na cidade administrativa de sete às dezenove horas todos os dias justamente para que a gente possa manter o controle da situação e é importante reforçar que a não conformidade encontrada nos elevadores foi identificada justamente por esse contrato por esses técnicos da manutenção preventiva que a gente tem contratado eu não sou perita então quando você pergunta de quem é a culpa não é responsabilidade minha responder mas eu sou administradora pública não sou engenheira sei lá o que qual é a engenharia que fala de elevadores mas é importante a gente destacar que o contrato de manutenção preventiva que a CEPLAG faz tem vigente ela é nos moldes do que todo o contrato de manutenção preventiva é de todo elevador não é nenhum contrato diferenciado não tem nenhum tipo de diretriz diferenciada em relação ao que todos os prédios públicos e não públicos precisam contratar para ter aquela licença conforme a lei municipal para poder ser utilizado a gente nunca deu orientação diferente para nenhum tipo de contratação esse contrato ele vem sendo feito e refeito desde a inauguração da cidade administrativa sobre o investimento no sul de Minas mais uma vez é importante destacar que o estado passa por uma situação de restrição fiscal como a gente falou aqui várias vezes o orçamento para o investimento ele não é disponível em grandes montas infelizmente mas ainda assim o senhor pediu para destacar uma obra no sul de Minas e eu pretendo destacar quatro a gente tem dois presídios novos sendo construídos totalizando umas 600 novas vagas um em Poços de Cadras um em Lavras a gente tem a estrada de ampliação que interliga três pontas da Varginha que está em execução como é que é? a estrada a ampliação a ampliação de três pontas Varginha que está em execução e me permite aqui colar que de acordo com o contrato com as vias de pedágio daqui a pouco vai ser pedajada não vai? a obra não é feita com base no pedágio a obra é feita com base no orçamento do Estado mas a pergunta secretária e Cambuí só concluir por favor Cambuí consolação que é pavimentação que é feito também com recursos do Estado e não com recursos de pedajamento ou de concessão dito isso o Estado não deixa de entender que a nossa capacidade de investimento é limitada e por isso que a gente busca constantemente todas as soluções que aí o secretário de Fazenda é mais capaz inclusive que eu de falar de todos os esforços que a gente faz para o aumento de arrecadação do Estado e a gente sim a gente acredita que está colocando sim Minas nos trilhos e é um processo gradativo e crescente que a gente se esforça cada dia mais para poder aumentar a capacidade de investimento em todas as áreas não apenas no sul de Minas no norte de Minas como o deputado Martinho Lemos bem colocou a gente tem cada Minas são muitas cada uma com a sua necessidade que a gente precisa sempre atender é isso professor Cleiton boa tarde obrigado aí pelas perguntas bom vou aqui foram várias eu vou tentar pedir para aumentar seu microfone secretário vou falar aqui mais próximo um pouco vou tentar aqui seguir o que eu anotei das suas perguntas sobre a questão de pagamento de passivo e aí incluindo dívida pública mobiliária que é o que a gente chama de dívida com a União nesse tema nesse período 2018 para cá nós pagamos cerca de 4 bilhões e 200 milhões de dívida com os contratos com a União é dívida pública mobiliária federal até fez parte da minha apresentação o senhor deve ter visto agora falando sobre dívida num conceito mais amplo passivo na minha apresentação eu também trouxe alguns exemplos de grandes passivos que foram reequacionados aqui nesse período que foram o acordo do EMM de transferência pura da transferência constitucional aos municípios do ICBS o acordo do EMM saúde que focou basicamente sobre o repasse de valores relativos ao índice de saúde o depósito judicial valor muito grande 7 bilhões de reais foi reequacionado e se encontra em fase de pagamento agora o senhor tem razão a dívida pública mobiliária o estoque dados estatísticos ela saiu de algo próximo de 108 para 160 bilhões reais isso é algo que está sendo discutido no Brasil que é como reequacionar os estoques de dívida de estados como Rio Grande do Sul Rio de Janeiro Minas Gerais São Paulo que depois de três ou quatro décadas são estados que restaram que não tiveram a sua situação regularizada aí eu faço menção a 9496 é uma lei complementar de três décadas que ela trouxe o reequacionamento ela adaptou os indexadores antigamente a gente tinha IGPDI mais 9 como indexador de dívida eu me lembro lá na época do governador garotinho o Rio de Janeiro fez com IGPDI mais 6 se eu não me engano são indexadores absolutamente estratosféricos perto dos valores que nós temos hoje ainda assim o IPCA mais 4 que é o que nós temos hoje ele não acompanha o crescimento da receita ele não acompanha o crescimento do PIB ele não permite o que? o que qualquer devedor faz na sua atividade privada ele não permite que haja um encontro de contas então essa discussão está sendo realizada pelo governador temos visto as discussões lá com o ministro Haddad com o presidente Pacheco o governador o vice-governador fizeram várias reuniões lá em Brasília exatamente para tratar desse tema que está em voga que é um projeto de lei complementar que procura fazer o reequacionamento do que é chamado da dívida dos estados dos grandes devedores dos estados grandes devedores que são esses quatro que eu comentei e ainda trazer algum aperfeiçoamento para o regime de recuperação fiscal mas também notícia de jornal o senhor está observando claro ainda tem o projeto não foi iniciado só se tem notícias dele o ministro Haddad trouxe aquele projeto de juros para educação e aqui sendo bem claro ele não resolve o problema do estado de Minas Gerais ele não resolve então o governo mantém discussões lá no âmbito do congresso não ele não resolve não sobre qualquer aspecto ou seja de indexador ou de facilidade de fluxo que é efetivamente o que a gente precisa somos um devedor que como Rio de Janeiro como o Rio Grande do Sul antes da tragédia não estava não conseguimos pagar com o nosso orçamento o valor integral do fluxo da sua dívida é a nossa realidade hoje continuando aqui sobre a questão do papel do conselho de supervisão fiscal tivemos ano passado adesão ao regime de recuperação e estamos aí sob a supervisão do conselho e temos tido o senhor se não me engano fez menção a uma alguma notificação que é o trabalho regular do conselho de supervisão nós administramos todas as indicações que o conselho faz recentemente nós atualizamos o plano e aí nós atualizamos com a perspectiva da da federalização e utilizamos o valor até por acaso que o senhor trouxe de 59 milhões foi o valor que foi encaminhado ultimamente por último a secretaria do tesouro nacional e aí nós entramos na questão da Goldman Sachs eu não não fui contratado pelo estado não tenho notícia desse contrato eu tenho notícia do valor realmente 25 bilhões mas de pronto falo o último valor que foi enviado ao tesouro foi o valor de 59 bilhões que retrata melhor o valor que nós o valuation da da Codemig especificamente com as novas tecnologias que estamos percebendo a utilização do nióbio para as baterias de ônibus que permite aquela carga super rápida isso é um muda o jogo e aí traz valor para esse ativo do estado de Minas Gerais por último que eu guardei aqui foi que eu anotei foi a questão da reforma tributária deputado realmente a reforma tributária ela muda tudo em relação a tributação no Brasil não só para o estado de Minas Gerais agora nós não podemos esquecer que vai começar em 2026 com uma alíquota de teste o IBS 1% e a transição só vai ocorrer em 2032 e sendo que depois disso nós temos ainda 5 anos de ICMS para administrar na realidade mais que isso então o ICMS sim ele vai precisar ser mantido os nossos processos de trabalho os nossos sistemas de TI e toda a gestão desse sistema complexo que ele está sendo a gente está percebendo a transição dele já temos uma emenda constitucional que tratou disso as leis complementares estão sendo tratadas agora e a gente acredita que no segundo semestre elas vão virar no entanto o ICMS precisa ser mantido e aí sim nós temos aí trabalhos do executivo do legislativo na manutenção da legislação e de todos os processos de trabalho para bom atendimento ao contribuinte ao estado espero ter passado por todo auditoria qual? foram duas notícias diferentes verdade desculpe a auditoria aquela notícia que saiu no jornal é falsa mas ela é falsa no seguinte sentido não houve essa tratativa de liberar documento contrato os contratos eles são na sua na sua síntese é públicos agora não houve essa tratativa de realizar essa auditoria o que eu posso comentar com o senhor é que por exemplo esse governo não fez nenhuma operação de crédito nova esses contratos são contratos do tamanho aliás da antiguidade da 9496 não só aqui no estado de Minas mas no Rio de Janeiro São Paulo Rio Grande do Sul Goiás Bahia são contratos que eles formaram a infraestrutura do estado são contratos antigos são contratos de várias décadas e eu imaginaria uma auditoria se fôssemos falar de origem ou seja se o que ele foi feito para realmente se tornou realidade que é a infraestrutura a motivação e depois uma auditoria que é muito mais auditoria contábil financeira que é se o seu fluxo de quitação pagamento abortização pagamento de juros foi aquele do contrato e aí deputado o que eu posso falar é que nós temos auditoria do tribunal de contas e são temas assim muito áridos porém muito técnicos e exatos mas informação a informação está dada estamos sempre prontos a debater e tratar dessa auditoria desses fluxos mas tendo dito que são bem antigos e são super acompanhados não só por nós mas também pelo tribunal de contas do estado espero ter atendido as suas perguntas só vou fazer uma solicitação o senhor falou que em atualização do plano se pudesse disponibilizar os ofícios que foram enviados à secretaria do tesouro nacional para o deputado João Magalhães que é o fornecedor oficial de informações para o deputado professor até o final dessa reunião até para que a gente tenha acesso à atualização do plano inclusive com essa questão de federalização da Codemig o deputado Marquinhos presidente eu também queria aqui fazer menção à fala da secretária Camila que foi muito responsável eu quero já secretário responsável por quê o que diferentemente de sua antecessora que quando saiu a notícia dos elevadores correu juntamente com o vice-governador para culpar o governo Aécio e a construção da cidade administrativa você teve a responsabilidade de público de dizer não sou engenheira agora eu peço que se também puder ter acesso a esses contratos que foram feitos em relação à manutenção dos elevadores porque uma apuração a gente precisa fazer doutora delegada que está aqui doutora Camila xará e aqui como assembleia administrativa cobramos a responsabilização dessas pessoas também espero que nós não tenhamos pedágio entre Varginha e Três Pontas viu secretário porque aí a minha cidade vai ficar mais cercada do que já está com os preços abusivos agora a imprensa que está nos assistindo o secretário Luiz Cláudio também de forma responsável fez uma análise bem técnica pragmática do que aconteceu com a dívida mas a fala dele tem uma manchete secretário de fazenda do governo Zema reconhece que o atual governo aumentou a dívida do Estado obrigado presidente obrigado professor Cleito com a palavra o deputado Antônio Carlos Arantes senhor presidente Marquinhos com nobres colegas deputados deputadas complementar também secretário Luiz Cláudio também secretária de planejamento e sendo quando o deputado do Cleito disse perguntou do sul de Minas quais as obras eu tenho muitas obras para mostrar e tenho certeza que eu também só de escolas estaduais na região são mais de 200 mais de 200 estaduais que estavam caindo escola caindo teleado escolas com banheiros em situações horríveis transporte de alunos ônibus que não acaba mais merenda que não tinha para nada que sobra sobra não mas tem merenda com qualidade escola de tempo integral com 5 alimentações diárias isso para mim também é obra é cuidar de pessoas é cuidar de gente os mãos dadas realmente é um projeto interessante e passa obrigações de escola para os municípios mas com grandes recursos para reforma ampliações construções inclusive de escolas na nossa região então ou seja o nosso governo do estado realmente tem muito o que mostrar em nossa região recuperação de rodovias dezenas de rodovias de centenas de quilômetros sendo sendo recuperados em nossa região também mas em todo o estado em todo o estado é só conversar com o Rodrigo do DR o pessoal da CINFRA que vê que tem obras realmente para todo lado pontes que estavam interditadas como a água da prata Arcos que foi executada uma obra importantíssima para a região recuperação da rodovia que vai de Bom Despacho Martinho Campos aqui no centro-oeste já não é o sul mas é obra que a gente participa ativamente juntos e sem contar a dificuldade que o estado assumiu no governo Zema agora eu acho muito redundante até uma certa hipocrisia quando eu falo de salário do governador em momento algum governador precisa de salário que eu saiba ele devolve até o salário mas foi uma estratégia uma forma de regularizar a questão dos secretários porque o secretário não poderia ganhar mais que o governador imagina o secretário ganhando 7 mil reais 8 mil reais com dedicação séria exclusiva como é então confesso que eu não vejo por aí e aí quando se diz também dos incentivos fiscais os benefícios fiscais eu não vejo como benefício hoje o empresário que vem para produzir no estado e desenvolver o estado ele que foi até criticado ele eu não vejo isso como um benefício e sim como um incentivo forma de que ele devolva e tem acontecido muito em nosso estado em várias cidades do estado também ao mesmo tempo comentou que tem uma determinada obra é obra de Brumadinho de Brumadinho sim porque da Mariana que foi muito maior o estrago e negociou-se muito abaixo isso mostrou competência do estado mostrou seriedade enfim são vários projetos importantes acontecendo mas a minha pergunta secretário Luiz Cláudio é quanto a mesma a questão de Brumadinho que foi feita uma negociação vantajosa para o estado vantajosa que eu digo foi importante para compensar parte dos estragos que foram e dos prejuízos e que foi tão positivo que levantou-se a questão de Mariana que foi uma negociação totalmente equivocada para não falar outra palavra para não falar outras palavras eu queria fazer a pergunta nesse sentido como estão as novas negociações da compensação da Vale para o Rio Doce para o estado deputado eu vou passar aqui para para a secretária que ela tem bem mais capacidade de falar do tema do que eu bom deputado obrigada pela pergunta até para a gente poder compartilhar esse assunto que traz tanta ansiedade até pela perspectiva do potencial benefício desse novo acordo de Mariana atualmente a gente está no aguardo das empresas o estado junto com o estado de Minas Gerais junto com o estado do Espírito Santo junto com a União fez uma contraproposta para as empresas tanto em termos de valor como em termos de texto do que significaria essa reparação e a gente está aguardando o retorno deles de se eles vão atender a demanda que o estado de Minas Gerais o estado do Espírito Santo e a União demandam em relação ao assunto a gente do lado daqui fica com muita ansiedade dado realmente o potencial de melhorias que esse acordo poderia trazer para a sociedade a quantidade de benefícios para os cidadãos que a gente poderia implementar se esse acordo viesse a concretizar com a palavra nosso deputado Tito Torres obrigado presidente cumprimentando o secretário Luiz Cláudio o secretário Camila Camila há pouco tempo à frente da secretaria mas a gente já teve oportunidade de encontrar antes nas discussões de projeto de lei reforma administrativa e outros projetos de lei secretário Luiz Cláudio sempre muito atencioso é você e sua equipe sempre nos recebendo muito bem buscando discutir as dúvidas os interesses do estado mas eu vou ser breve nas minhas colocações a gente discutiu aqui muito esse ano o plano de recuperação fiscal eu acho que a oposição aqui fez um grande papel de discussão tanto a deputada Beatriz professor Cleito deputado sargento Rodrigues que nos proporcionou a ida do nosso presidente Itadeu Martins Leite e a Brasília juntamente com o presidente do senado Rodrigo Pacheco que a gente conseguiu até o momento um novo momento de diálogo e de possibilidades para que a gente não tenha que votar o plano de recuperação fiscal e estamos aqui mais uma vez com a possibilidade caso não haja alguma solução tanto desse projeto de lei que a gente espera que o senador Rodrigo Pacheco apresente ainda essa semana no senado ou a dilação do prazo junto ao Supremo Tribunal mais um prazo para que a gente possa debater esse assunto que não é só um problema de Minas Gerais mas de vários estados da União mas uma preocupação muito grande que a gente tem é sobre o plano porque a gente sabe que o plano não é o ideal a gente vê o plano não é bom mas é um plano que nos dá uma sobrevida tendo em vista até a fala do senhor que a gente não tem condição hoje de pagar o valor da dívida e uma pergunta curta e grossa a gente fica muito preocupado caso a Assembleia vote tanto pela adesão ou não adesão existe a possibilidade tendo em vista até a apresentação do senhor da baixa arrecadação do estado caso nada aconteça de diferente a arrecadação continua nesse ritmo não teve que aderir não teve mudança nenhuma existe algum risco de atraso de pagamento dos servidores do estado que caso o regime a gente tem que pagar a gente já tem vindo as notícias que isso ocorrerá poderá ocorrer mesmo sem adesão sem alteração nenhuma como estamos hoje existe essa possibilidade de atraso dos pagamentos dos servidores do estado obrigado deputado pela pergunta deputado nós não estamos nessa discussão de regime de recuperação fiscal sem perceber problemas de fato a gente não pode esquecer que lá em 2018 o estado terminou um ciclo de pagamento em atraso de salários do funcionalismo de lá pra cá conseguiu o governador conseguiu equacionar o governo conseguiu equacionar uma série de passivos colocar o pagamento de salários em dia é algo que não se vê até hoje isso não tem ocorrido isso ocorreu exatamente pela gestão financeira do caixa do estado a dimensão do fluxo do pagamento da dívida cheia do estado de minas gerais hoje seria algo próximo de 12 bilhões de reais o orçamento do estado não comporta esse pagamento por isso é que estamos perseguindo também a homologação do plano porque hoje é o que existe na legislação nacional para o equacionamento de dívida de estados endividados com a dívida mobiliária da união é o que existe legislação paralelamente o senhor tem assistido o governador o presidente Tadeu tem feito instâncias lá em Brasília no ministério da fazenda no congresso nacional com o presidente de pacheco para discutir o cerne da questão que é a dimensão a forma de pagamento desse fluxo da dívida isso é essencial para o estado entrando ou não no âmbito do regime de recuperação fiscal mas focando na pergunta que o senhor fez se nós não entrarmos no regime e não houver nenhum tipo de alteração do recálculo da dívida o estado de minas gerais não tem como suportar o pagamento de um fluxo de 12 bilhões de reais hoje o orçamento ele não comporta isso está sendo bem claro com o senhor mas estamos procurando alterar o marco legal da dívida nacional estamos procurando homologar o plano estamos procurando fazer todo tipo de discussão para que possamos planejar o futuro do estado o futuro do estado é ter dinheiro para pagar o funcionalismo ter dinheiro para prestar os serviços públicos com qualidade e deixar essas dificuldades fiscais e financeiras no passado porque se não existe estado que pague em dia não existe estado que dê aumento para o funcionalismo não existe estado que recomponha se ele não tiver com as suas finanças equacionadas isso é uma coisa que na nossa vida privada é assim espero ter respondido a sua pergunta com a palavra o deputado Denis Cândido boa tarde boa tarde boa tarde presidente deputado Marquinhos boa tarde secretário Luiz Cláudio secretária Camila eu fui contemplado diversas falas dos meus colegas aqui mas quero ser pontual já com a Camila sobre participante lá do comitê de Rio Doce eu moro em governador Valadares totalmente ligado ao retorno das obras do hospital regional a CEPLAG participou dessa negociação a questão financeira está superada o recurso foi garantido lá no acordo o recurso está em conta mas eu não sei se eu deveria fazer essa pergunta à secretária ou se nós vamos dirigir isso no momento que essa infra estiver aqui que é quem está cuidando da obra mas é sobre a garantia se o recurso não der tem condição de fazer aditivo com a mesma origem do recurso é uma pergunta e ao secretário ao secretário Luiz em 2019 a questão orçamentária nós tínhamos um item um dado do levantamento de 2014 a 2018 do déficit orçamentário de 36,2 bilhões em 2018 isso foi publicado em 2019 já em 2018 que não fez parte do índice orçamentário desse déficit pela secretaria de fazenda nós tínhamos uma outra informação de 11,2 agora em 2024 de 8 bi eu queria saber se permanece isso como é que está isso e qual é a perspectiva de melhora nesses índices aí só essas duas perguntas bom deputado a gente não foi pela CEPLAG informado de uma necessidade de aumento de recurso até porque a ordem de início de governador Valadares da retomada das obras foi feita há relativamente pouco tempo se me falam memória foi início desse ano que a gente voltou deu a ordem de reinício para as obras do hospital mas no advento de ser necessário é prioridade para o governo uma conclusão não apenas deste como de todos os hospitais regionais então no momento em que se isso se fizer necessário a gente fazendo esse plug vamos de alguma forma garantir a continuidade da obra até a sua inauguração deputado a sua pergunta foi relativa ao equilíbrio fiscal como colocado na lua exatamente eu não trouxe exatamente essa estatística mas o que se aproxima mais foi o resultado fiscal que eu trouxe no meu slide em que houve o que o senhor pode perceber um movimento semelhante em que a gente percebe uma melhoria do resultado fiscal aí eu estou aqui fazendo menção aqui ao meu ao meu slide mas no 2018 tivemos aqui um déficit de 11 bilhões de reais em 23 fechamos com um pequeno superávit de 300 milhões de reais é um resultado fiscal não é exatamente a mesma estatística que o senhor trouxe mas se aproxima muito o que mostra na realidade é o que eu venho comentado que é o esforço de buscar novas receitas de contenção de despesa para gerar o que? gerar resultado manter as contas em ordem poder pagar o funcionalismo em dia poder pagar os nossos contratos em dia eu fiz menção ali eu trouxe uma evolução do restos a pagar ali também mostra uma clara tendência de redução dos restos a pagar o que mostra que o estado tem pagado em dia tem pago a sua folha em dia tem pago os seus contratos em dia isso vem através de gestão financeira espero ter atendido o seu questionamento qual palavra o deputado Arlen Santiago caro presidente Marquinho primeiro agradecer aqui o governador Zema que está consertando as estradas do norte de Minas e propiciando o Marquinho cada vez mais infiltrar lá no norte de Minas é desse jeito estrada boa Marquinho vai só comentar que depois de tanto de obra investimento que eu vi falando aqui no sul no triângulo e agora no norte só aumenta a minha inveja ver o lado bom secretária Camila Neves secretário Luiz Cláudio João Magalhães força superiores te chamando ali Camila Neves parabéns pelo seu bom trabalho desde o tempo da defesa social que a gente acompanha o seu bom trabalho seu trabalho chegou aqui antes da senhora chegar na secretaria coisas pontuais hospital universitário nomeação de funcionários concursados secretária precisamos o Matheus pediu vocês nomearam 68 mas mas a situação é dramática é dramática naquele hospital universitário precisamos de achar um espaço no cofim secretário e conto com o senhor Luiz Cláudio para que a gente consiga que esse hospital universitário do norte de Minas ele possa atender bem as pessoas parafraseando aqui o nosso líder Cássio no HU nesse mesmo hospital eu lutei muito pelos GFs que tinha nos outros e não tinha lá lutei pela insolubridade periclosidade fomos conseguindo isso e ainda assim o salário não é bom mas temos a obrigação aí de maneira que eu acompanho o Cássio aqui de que tanto na UENG como na Unimontes ache um espaçozinho fiscal para que a gente possa ter um aumento da ajuda de custo para os funcionários da Unimontes principalmente da saúde além disso secretária Camila nós estamos precisando do governador fazer um decreto para que o hospital universitário da Unimontes ele possa receber recursos do SUS ele atende pelo SUS e só pode receber recursos pela educação nós precisamos fazer uma reforma lá a saúde tem 11 milhões e 600 para fazer a reforma do pronto-socorro e nós não podemos fazer fazer um decreto e a AGU seguir esse seu decreto três coisinhas aí pequenas bom secretária os hospitais privados eles estão fazendo um levantamento do tumbo que o governo federal a GIOTA tem dado na tabela do SUS e consequentemente nos hospitais filantrópicos e isso tem sido colocado com base numa metodologia da Federação e tem sido colocado lá no ministério e o ministério tem então reposto esse recurso a FEMIG pode fazer isso nós queríamos nós queríamos então que fosse feito um levantamento que vai dar muitos milhões de reais só a Santa Casa de Montes Claros foram 67 milhões de reais além disso o estado federal a GIOTA ele tem levantado quais são os as pessoas que internam em hospitais filantrópicos e que tem plano de saúde e recebe dos planos de saúde são bilhões de reais e pagam para os hospitais apenas a tabela do SUS chama tabela TUNEP eu acredito que se por acaso a FEMIG fizer esse levantamento junto com o ministério da saúde ela terá bilhões de reais para poder ser investido na melhoria da saúde dos hospitais da FEMIG esse ano nós teremos secretário Luiz Cláudio 18 anos do PT mandando no governo federal 16 foram 2 do atual presidente 2 da Dilma com o vice que ela escolheu e agora mais 2 e aí o Marquinhos fica meio triste porque a 367 está sempre lascada lá a 135 de Manga até Itacarambi também e nesse momento nós estamos tendo aí continuamos tendo vários problemas como as queimadas do Cerrado que o governo federal finge que não existe e do Pantanal nem se fala se o governo federal quiser ele pode acabar com a guerra fiscal outra coisa sobre o Ipseng hoje nós temos um presidente do Ipseng funcionário de carreira que o pai foi funcionário do Ipseng o André dos Anjos com certeza ele não quer acabar com o Ipseng e como disse a Margaret Thatcher o dinheiro dos impostos não é do governo o dinheiro dos impostos é do povo que é arrecadado e que é colocado lá e aí o que a gente vê o teto do Ipseng é 275 reais sabe o que é isso? 9% da média dos planos de saúde para dar um plano de saúde integral para as pessoas pior ainda de 0 a 19 anos todos tem direito e ninguém tem que pagar nada é justo com o resto da população de Minas Gerais ela ser jogada no SUS nacional terrível aí que desde que esse pessoal entrou 18 anos atrás uma consulta são 10 reais então alguma coisa tem que ser feita ou vai acabar o Ipseng arrecada 100 milhões de reais por mês e já gasta 120 não tem jeito o teto é 275 quem ganha mais não pode pagar mais quer dizer tem que ter alguma coisa e o projeto pelo que eu vi aí ele é muito bom pena que aqui eu até queria saber Luiz Carlos depois eu posso até procurar não seria com você mas pelo que eu vejo falar aqui de 300% do Zema parece que o Zema deve ganhar mais do que o Presidente da República deve ganhar mais será que ganha mais do que o Presidente da República e os secretários eles estão aí dessa maneira e também o professor Cleiton falou do grande problema que nós tivemos do Banestado um crime aquele Banestado semelhante ao petrolão ao mensalão ao arrozão semelhante a essas coisas todas aí e essa turma que fez essas coisas todas todo mundo solto e a gente vê inclusive uma pessoa de alta força no governo federal o Zé Dirceu ele veio em Minas e falou que o governo federal poderia perdoar a dívida desses estados ele estava brincando ou ele estava jogando alguma coisa ou fazendo nós de bobos o que é que aconteceu nisso aí existe alguma possibilidade disso o senhor já ouviu falar em alguma possibilidade disso que antes eu nunca tinha ouvido inclusive a AGU não quer que o Supremo prorrogue o problema nosso aqui então tem essas coisas aí do HU o IPSENG na área da saúde ele é 9% de qualquer plano de saúde em média e o André dos Anjos funcionário de carreira que conversa com as pessoas e conversa com calma diferentemente por exemplo de pessoas dos sindicatos do IPSENG que foram agredidos verbalmente no tempo do Pimentel aqui por deputado da base do governo e sobre essa questão que foi falado aqui que o pessoal não morde eu me lembro de um dia em que com a plateia cheia lá no Zé de Alencar alguém destratou muito o nosso secretário de governo Gustavo Aladares falando até da família dele lá há poucos dias atrás nós estávamos discutindo aí a questão do GEOSP na FEMIG lá na minha comissão que eu sou presidente da comissão da Assembleia né e uma pessoa destratando todo mundo lá eu chamei a atenção dele lá na hora ele saiu e foi destratar detratar totalmente a deputada Chiara Biondini e eu tive que mandar uma carta para o presidente da Assembleia pedindo para essa pessoa que eu conheço é lá do Alberto Cavalcante que ela não voltasse aqui pelo menos num prazo de seis meses só isso seria melhor ótimo e quem sabe de regimento das coisas aqui é o Sargento Rodrigues então quer dizer parece que o Zema ganha mais do que o Bill Gates parece que o Zema ganha mais do que o o o o Elon Musk parece que ganha mais do que o o pessoal lá do governo federal né do governo federal então agora que as pessoas estão aí perdoando né nós estamos vendo o nosso judiciário perdoando né dívidas de 10 bilhões de reais da Friboi dívidas de 9 bilhões e 600 né da Odebrecht será que realmente o governo federal tem que continuar sendo esse agiota com Minas Gerais com Rio Grande do Sul com o Rio de Janeiro muito obrigado obrigado é deputado é sobre alguns temas que o senhor trouxe sobre a questão da guerra fiscal a União não tem capacidade isolada de acabar com a guerra fiscal a União Federal é mais um ente na federação aqui no Brasil com União Estados e Municípios e temos regras aí de convivência tributária e qualquer questão tem que ser feita no âmbito do Congresso é e não é à toa que nós temos a aprovação da emenda constitucional que trouxe o IBS como nosso futuro sistema tributário não é à toa que estamos ali discutindo as leis complementares que vão regulamentar essa emenda constitucional que vai dar forma ao IBS futuro até lá nós teremos a guerra fiscal a guerra fiscal ela vai deixar de existir nesse novo sistema tributário onde nós vamos ter uma uniformidade territorial desse novo tributo que é o IBS e o CBS e ali sim nós vamos perder essa unicidade que os estados têm de ter essas ferramentas de gestão tributária e sobre perdoar dívida ninguém tem capacidade de perdoar dívida a não ser o Congresso Nacional as casas legislativas então a União não tem capacidade isolada de perdoar dívida nenhuma nós dependemos sim de uma autorização do Congresso através de lei complementar para fazer o reequacionamento da dívida dos estados e eventualmente municípios então não depende de força de vontade de qualquer gestor do executivo e sim antes de tudo de uma autorização legal quanto ao valor do salário do governador eu também não sabia dizer exatamente mas não é do nível do Bill Gates com certeza nem do Elon Musk bom deputado primeiro agradecer as palavras tempo de defesa social vai realmente resgato um passado bom sobre o hospital universitário hoje o Ministério da Educação classifica ele como educação e não como saúde mas não obstante isso eu acho que é importante que a gente debruce um pouco mais sobre o tema e verifique o que a gente pode fazer os hospitais universitários federais recebem recursos do sul até aqui o meu pessoal me deu um apoio aqui dizendo que o hospital universitário também recebe alguns mas ainda assim eu acho que a gente precisa debruçar melhor no tema para poder aprofundar e concordo e reforço minhas palavras quando estava falando da UENG da importância que a gente precisa dar para as nossas universidades é um patrimônio do estado de Minas Gerais que a gente não pode perder e que a gente tem que constantemente buscar valorização e em relação ao IPSENG eu não teria como falar melhor sem dúvida o André dos Anjos tem um histórico de realmente dedicação ao IPSENG falei isso outro dia em uma reunião com o sindicato também e o projeto de lei do IPSENG ele é realmente um projeto de lei que visa dar sustentabilidade para o IPSENG o principal beneficiário do projeto de lei do IPSENG é o próprio beneficiário do IPSENG dado a importância da mudança que vai ser na prestação do serviço ao servidor que hoje é conveniado então assim para a gente realmente enquanto instituto de previdência a gente precisa ter uma atenção a gente anseia pela possibilidade de ter mais recursos para poder melhorar o atendimento ao servidor acho que é isso concurso do HU lá está uma tragédia vou botar meu pessoal aqui para analisar e me dar um retorno e a gente entra em contato com o seu gabinete o reitor da Unimont está desorientado para ver como é que pode dar o atendimento e a pressão violenta do Ministério Público da própria Secretaria Municipal de Saúde não, eu vou botar meu pessoal debruçado sobre esses estudos obrigada com a palavra deputado Zé Laviola senhor presidente deputado Marquinhos falar de forma breve porque nós estamos ali com a CCJ encaminhando eu queria mesmo era agradecer Luiz Cláudio falar da Secretaria da Fazenda está aqui o Oswaldo desde a época do Gustavo eu falo que é uma secretaria sempre muito aberta a gente tem as demandas recentemente eu estive lá com laticínios e a gente vê uma secretaria realmente preocupada da minha região muito voltada para produção agrícola e eu queria registrar aqui que é muito bom hoje ter uma secretaria aberta aos empreendedores do nosso estado que ajudam a pensar junto como a gente melhorar a situação tributária para facilitar aqui investimento e deixar aqui o pedido eu sei que a gente já deixou eu sei que vocês já têm estudado de melhorar eu sei que todos os incentivos possíveis já foram dados aí nessa questão do leite mas a gente tem sofrido muito recentemente e fica esse pedido aqui quero desejar também muito sucesso a Camila a gente vê aqui parabenizar pela postura firme ciente das demandas todas da pasta eu não tive aqui tive que dar uma saída enquanto o meu colega de região o deputado Endes falou acerca das questões de Valadares e região da questão da repactuação então fazer um pedido mesmo nessa agilidade que eu sei que o estado já tem buscado e pedir uma atenção muito especial para que a maior parte desses recursos fiquem lá na nossa região que precisa tanto de investimento eu vou ter que sair no mais é mesmo parabenizar as equipes agradecer deixar esses pedidos aí e dizer que nosso mandato aqui está totalmente à disposição obrigado deputado obrigado um dia vai chegar lá no Jequitonha um dia vai chegar lá no Jequitonha 214 211 308 367 367 isso aí só de asfalto não estou nem falando ainda quem dera que a gente pudesse estar aqui falando de ajuda lá para o hospital universitário na região nós nem temos nós queremos também estar em nome de todas as comissões aqui representadas agradecer a participação de vocês eu acho que tem mais alguém que queira fazer uso da palavra eu cumpri da finalidade da reunião a presidência agradece a presidência dos parlamentares determina a lavratura da ata e inserce os trabalhos e deputado queria agradecer pela condução foi produtivo e um prazer estar aqui obrigado digo mesmo obrigado 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 obrigado